Organdon. Analíticos Anteriores Livro 2, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Explicitamos de até agora em quantas figuras é produzido a um silogismo, o caráter e número das premissas graças às quais é ele produzido e as circunstâncias e condições que regulam sua formação. Além disso, explicamos qual tipo de atributos convém ser considerado ao se refutar e ao se estabelecer uma proposição e como empreender a tarefa que nos cabe seguindo um dado método de investigação. A título de complemento, explicamos mediante quais meios podemos aportar aos princípios apropriados a cada caso. Ora, sendo alguns silogismos universais e alguns particulares, os universais sempre produzem mais de uma inferência. Mas, enquanto esses silogismos particulares, que são afirmativos, produzem mais do que uma inferência, os que são negativos produzem somente a conclusão, pois se todas as outras premissas são convertíveis, a premissa negativa particular não é e a conclusão consiste num atributo predicado de um sujeito. Assim, todos os outros silogismos produzem mais de um resultado. Por exemplo, se foi demonstrado que A se aplica a todo algum B, B tem também que se aplicar a algum A, e se foi demonstrado que A não se aplica a nenhum B, então B não se aplica a nenhum A. Trata-se aqui de uma conclusão diferente daquela primeira. Mas se A não se aplica a algum B, não se conclui que B também não se aplica a algum A, uma vez que pode se aplicar a todo A. Esta razão, assim, é comum a todos os silogismos, quer universais ou particulares. No entanto, no que toca aos universais, é possível também apresentar uma outra razão. O mesmo silogismo, valerá para todos os termos que estejam subordinados ao termo médio ou à conclusão, se tais termos forem colocados respectivamente no médio e na conclusão. Por exemplo, se A der uma conclusão alcançada por meio de C, A terá que ser predicado de todos os termos que estão subordinados a B ou C, pois se D se encontrar inteiramente contido em B, e B em A, D também estará contido em A. Por outro lado, se estiver inteiramente contido em C, e C em A, e também estará contido em A. Ocorrerá coisa análoga se o silogismo for negativo. Na segunda figura, contudo, a inferência somente terá validade no que tange aquilo que esteja subordinado à conclusão. Por exemplo, se A não se aplicar a nenhum B, mas se aplicar a todo C, a conclusão será que B não se aplicará a nenhum C. Então, se D está subordinado a C, é evidente que B não se aplica a D e que ele não se aplica a termos subordinados ao silogismo não demonstra, embora B não se aplique em A e, se estiver subordinado a A. Mas enquanto foi demonstrado pelo silogismo que B não se aplica a nenhum C, que B não se aplica a A foi suposto sem demonstração, de sorte que não se conclui, por força do silogismo, que B não se aplica a E. No tocante aos silogismos particulares, não haverá inferência necessária quanto aos termos subordinados à conclusão, posto que não resulta nenhum silogismo. Quando essa premissa é tomada como particular, mas haverá uma que vale para todos os termos subordinados ao médio, com a ressalva de que não será alcançada pelo silogismo. Exemplo, se supomos que A se aplica a todo B e a algum C, visto que não haverá inferência alguma quanto ao que está subordinado a C, mas haverá uma quanto ao que está subordinado a B, embora não graças ao silogismo já produzido. Ocorre algo análogo também com as demais figuras. Não haverá inferência no que concerne aquilo que está subordinado a conclusão, porém haverá uma no que tanja o outro subordinado, com a ressalva de que não graças ao silogismo, tal como nos silogismos universais os termos subordinados ao médio são demonstrados, como vimos, com base numa premissa não demonstrada. Assim, ou não a aplicação do princípio no primeiro caso o há inclusive aqui. I. É possível que as premissas responsáveis pela produção do silogismo sejam ambas verdadeiras, ou ambas falsas, ou uma verdadeira ou outra, falsa. A conclusão, entretanto, é necessariamente verdadeira ou falsa. Ora, é impossível tirar uma conclusão falsa de premissas verdadeiras, mas é possível tirar uma conclusão verdadeira de premissas falsas, apenas com a ressalva de que a conclusão será verdadeira não no que se refere à razão, mas ao que se refere ao fato. Não é possível estabelecer o racional a partir de premissas falsas. O porquê disso será exposto na sequência. Em primeiro lugar, que não é possível extrair uma conclusão falsa de premissas verdadeiras se tornará evidente pelo argumento que se segue. C. Quando A é, B tem que ser, então se B não é, A não pode ser. Portanto, se A for verdadeiro, B terá que ser verdadeiro. De outra maneira, concluiríamos que a mesma coisa ao mesmo tempo é e não é, o que é impossível. Não é de, se supor que porque A foi postulado como um termo singular, é possível que qualquer inferência necessária seja extraída de qualquer suposição singular, pois isto é impossível. A inferência necessária é a conclusão, e os meios mínimos pelos quais esta pode ser produzida são três termos e duas relações conectivas ou premissas. Se, então, é verdadeiro que A se aplica a tudo A que B se aplica e que B se aplica onde C se aplica, A tem que se aplicar onde C se aplica e isto não pode ser falso, de outra maneira, o mesmo atributo simultaneamente se aplicará e não se aplicará. Assim, embora esteja postulado como um termo singular, ele representa a conjunção de duas premissas. Analogamente, com respeito também aos silogismos negativos, é impossível demonstrar uma conclusão falsa a partir de premissas verdadeiras. Impossível tirar uma conclusão verdadeira de premissas falsas não apenas quando ambas as premissas são falsas, como também quando somente uma é falsa, mas não uma ou outra indiscriminadamente, e sim a segunda, se tomada como completamente falsa na forma em que é assumida. De outra maneira, a falsidade pode pertencer a uma ou outra premissa. Classe. Aplique a totalidade de C, mas não se aplique a nenhum B, e que B não se aplique a nenhum C e isto é possível, por exemplo, animal não se aplica a nenhuma pedra e pedra não se aplica a nenhum homem. C, então, se supõe que A se aplica a todo B e B a todo C, A se aplicará a todo C e assim, a conclusão a partir de premissas, que são ambas falsas, é verdadeira, já que todo homem é um animal. Ocorre algo análogo também com o silogismo negativo, uma vez que é possível tanto para quanto para B não se aplicarem a nenhum C e, não obstante, para aplicar-se a todo B. Por exemplo, se os mesmos termos anteriores forem tomados com homem como termo médio, uma vez que nem animal nem homem se aplicam a alguma pedra, mas animal se aplica a todo homem. Assim, se é suposto que aquilo que se aplica a todo não se aplica a nenhum, e que aquilo que não se aplica aplica-se a todo, não obstante ambas as premissas serem falsas, a conclusão dela estirada será verdadeira. Uma demonstração semelhante também pode ser obtida se ambas as premissas supostas são parcialmente falsas. Se, entretanto, somente uma das premissas formuladas é falsa, quando a primeira, digamos a B, for completamente falsa, a conclusão não será verdadeira. Mas quando B se for completamente falsa, a conclusão poderá ser verdadeira. Quero dizer, com completamente falsa proposição contrária, isto é, se aquilo que não se aplica a nenhum se supõe como aplicando a todo, ou vice-versa. Que A não se aplique a nenhum B e B a todo C então, se a premissa B a C, que supõe o ser verdadeira, e a premissa A for completamente falsa, ou seja, A se aplicar a todo B, a conclusão não poderá ser verdadeira, pois, eis hipotese, A não se aplica a nenhum C, se A não se aplicar a nada que B se aplique B se aplicar a todo C analogamente. Também, se A se aplicar a todo B e B a todo C, e a premissa B a C que foi suposta for verdadeira, mas a premissa A for suposta numa forma que seja completamente falsa, a saber, que A não se aplica a nada que B se aplica, a conclusão será falsa, pois A se aplicará a todo C. B se aplicar C a tudo A que B se aplica, e B se aplica a todo C. Com isso fica evidente que, quando a primeira premissa suposta, que era afirmativa ou negativa, é completamente falsa e a outra premissa A é verdadeira, a conclusão resultante não é verdadeira, mas será verdadeira. Se a premissa suposta não for completamente falsa, uma vez que C aplicar C a todo C é algum B, e B se aplicar a todo C, como, por exemplo, animal se aplica a todo cisne, e algum branco e branco se aplica a todo cisne, e se for suposto que A se aplica a todo B e B a todo C, A se aplicará a todo C, o que é verdadeiro, uma vez que todo cisne é um animal. O mesmo ocorre também, supondo que A seja negativa, pois é possível para aplicar C a algum B, mas a nenhum C, e para B aplicar C a todo C, como, por exemplo, animal se aplica a algum branco, mas não se aplica a nenhuma neve, enquanto branco se aplica a toda neve. Supondo-se, então, que A não se aplica a nenhum B e B a todo C, A não se aplicará a nenhum C, mas se a premissa A, que é suposta, for completamente verdadeira, e B se for completamente falsa, teremos uma conclusão verdadeira, pois não há razão para que A não se aplique a todo B e a todo C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como ocorre no que diz respeito a todas as espécies de um gênero que não são subordinadas entre si, posto que animal se aplica tanto ao cavalo quanto ao homem, mas cavalo não se aplica a nenhum homem. Assim, se supõe-se que A se aplica a todo B, e B a todo C, a conclusão será verdadeira, embora a premissa B a C seja completamente falsa. Analogamente também quando a premissa A for negativa, pois é possível que A não se aplique a nenhum B e a nenhum C e que B não se aplique a nenhum C, como, por exemplo, um gênero não se aplica a espécie de um outro gênero, uma vez que animal não se aplica nem a música nem a medicina, nem a música se aplica a medicina. C, então, supõe-se que A não se aplica a nenhum B, mas B se aplica a todo C, a conclusão será verdadeira. Também se a premissa B a C não for completamente, mas apenas parcialmente falsa, a conclusão será novamente verdadeira e região autônoma, pois não há razão para não se aplicar a totalidade tanto de B quanto de C, enquanto B se aplicar a algum C, como, por exemplo, o gênero se aplica tanto à espécie quanto às diferenças, uma vez que animal se aplica a todo, cada, homem a tudo que caminha, ao passo que o homem se aplica a algumas coisas que caminham sobre a Terra, mas não a todas. Se supõe-se, então, que A se aplica a todo B e B a todo C, A se aplicará a todo C, o que, como vimos, é verdadeiro. Ocorre algo análogo se a premissa A for negativa, uma vez que é possível para não se aplicar a nenhum B e a nenhum C e, no entanto, para B se aplicar a algum C, como, por exemplo, o gênero não se aplica a espécie e as diferenças de um outro gênero, visto que animal não se aplica nem a inteligência nem a especulativo, ao passo que a inteligência se aplica a algum especulativo. C, então, supõe-se que A não se aplica a nenhum B e que B se aplica a todo C, A não se aplicará a nenhum C, o que, como vimos, é verdadeiro. No que toca aos silogismos particulares, é possível que a conclusão seja verdadeira tanto o primeiro, quando a primeira premissa for completamente falsa e a outra for verdadeira, quanto o segundo, quando a primeira premissa for parcialmente falsa e a outra for verdadeira, e terceiro, quando a primeira for verdadeira e a segunda parcialmente falsa, e, ainda, quarto, quando ambas forem falsas. Primeiro, pois não há razão para que A não se aplique a nenhum B, mas se aplique a algum C, enquanto B se aplica a algum C, como, por exemplo, animal não se aplica a nenhuma neve, mas a algum branco, e neve se aplica a algum branco. Supondo, então, que neve seja formulado como o termo médio e animal como o primeiro e se assuma que O se aplica a totalidade de B e B a algum C, A será completamente falsa, mas B se verdadeira e a conclusão será verdadeira. Algo análogo ocorre também, quando a premissa A for negativa, uma vez que é possível para A aplicar-se ao todo de B e não se aplicar a algum C e, não obstante, para B se aplicar a algum C, como, por exemplo, animal se aplica a todo homem, mas não é um consequente de algum branco, e homem se aplica a algum branco, de sorte que se homem for postulado como o termo médio e supor-se que A não se aplica a nenhum B e B se aplica a algum C, a conclusão será verdadeira, ainda que a premissa A seja completamente falsa. Segundo, também se a premissa A for parcialmente falsa, a conclusão poderá ser verdadeira, pois não há razão para que A não se aplique tanto a algum B quanto a algum C, enquanto B se aplica a algum C, como, por exemplo, animal se aplica a algum belo e a algum grande, e belo se aplica a algum grande. Assim, se supormos que A se aplica a todo B, e B a algum C, a premissa A será parcialmente falsa, mas B se será verdadeira e a conclusão será verdadeira. Analogamente, também, se a premissa A for negativa, visto que os termos serão os mesmos e estarão ligados da mesma forma com vista à demonstração. Terceiro de novo, se A for verdadeira e B se é falsa, a conclusão poderá ser verdadeira, pois não há razão para que A não se aplique a totalidade de B e a algum C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, animal aplica-se a todo cisne e a algum negro, e cisne não se aplica a nenhum negro, de maneira que, se for suposto que A se aplica a todo B e B a algum C, a conclusão será verdadeira, ainda que B se seja falsa. Analogamente, também, se a premissa A for negativa, uma vez que é possível para não se aplicar a nenhum B e a algum C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, um gênero não se aplica a uma espécie de um outro gênero e não se aplica a algum acidente de sua própria espécie, pois animal não se aplica a nenhum número e não se aplica a algum branco, e número não se aplica a nenhum branco. Assim, se, número for tomado como termo médio, e se supor que A não se aplica a nenhum B e B a algum C, A não se aplicará a algum C, o que, como vimos, é verdadeiro. A premissa A é verdadeira e B é falsa. A conclusão pode também ser verdadeira se A for parcialmente falsa e B se for também falsa, uma vez que não há razão para que A não se aplique a algum B e a algum C, enquanto B não se aplica a nenhum C. Por exemplo, se B é contrário a C e ambos são acidentes do mesmo gênero, pois animal se aplica a algum branco e algum negro, mas branco não se aplica a nenhum negro. Assim, caso se suponha que A se aplica a todo B, e B a algum C, a conclusão será verdadeira e, assim, também, se a premissa A for tomada como negativa, pois os termos serão os mesmos e serão postulados na mesma relação para efeito da demonstração. A conclusão também pode ser verdadeira quando ambas as premissas são falsas, pois é possível para não se aplicar a nenhum B, mas se aplicar a algum C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, um gênero não se aplica a uma espécie de outro gênero, mas se aplica a um acidente de sua própria espécie. Animal não se aplica a nenhum número, mas se aplica a algum branco e número não se aplica a nenhum branco. Assim, se supõe-se que A se aplica a todo B e B a algum C, a conclusão será verdadeira, embora ambas as premissas sejam falsas. E ainda análogo, também, se A for negativa, porque não há razão para que A não se aplique ao todo de B e, não obstante, não se aplique a algum C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, Animal se aplica a todo cisne, mas não se aplica a algum negro, enquanto cisne não se aplica a nenhum negro. De sorte que uma vez se suponha que A não se aplica a nenhum B e que B se aplica a algum C, A não se aplica a algum C. Assim, a conclusão é verdadeira, a despeito das premissas serem falsas. E, na figura mediana, é possível alcançar uma conclusão verdadeira mediante premissas falsas em todas as combinações, quais sejam, se ambas as premissas forem completamente falsas, se cada uma for parcialmente falsa, se uma for verdadeira e a outra completamente falsa, seja uma ou outra falsa, se ambas forem parcialmente falsas, se uma for absolutamente verdadeira e a outra parcialmente falsa, e se uma for completamente falsa e a outra parcialmente verdadeira, tanto no que toca aos silogismos universais quanto aos particulares. Se A não se aplica a nenhum B, mas se aplica a todo C, como, por exemplo, animal não se aplica a nenhuma pedra, mas se apele o C a todo cavalo, se as premissas forem tomadas no sentido contrário e se supor que A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C, ainda que as premissas sejam completamente falsas, a conclusão a partir delas pode ser verdadeira. Analogamente, também, se A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C, uma vez que obteremos o mesmo silogismo. O mesmo ocorre se uma premissa for completamente falsa e a outra completamente verdadeira, porque não há razão para que A não se aplique ao todo tanto de B quanto de C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, um gênero C aplica a espécie não subordinada, pois animal aplica-se tanto a todo cavalo quanto a todo homem, e nenhum homem é um cavalo. Assim, caso se suponha que animal se aplica ao todo de uma mesma espécie e a nenhum da outra espécie, uma premissa será completamente verdadeira e a outra completamente falsa, e a conclusão será verdadeira, sem que importe a quais dos termos se refira a negativa. Igualmente, também, se uma premissa for parcialmente falsa e a outra completamente verdadeira, uma vez que é possível para aplicar-se a algum B a todo C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, animal se aplica a algum branco e a todo corvo, e branco não se aplica a nenhum corvo. Assim, se supomos que A não se aplica a nenhum B, mas se aplica ao todo de C, a premissa AB será parcialmente falsa e a C será completamente verdadeira, bem como a conclusão. Analogamente, também, se a negativa for transposta, uma vez que a demonstração será efetuada através dos mesmos termos. E também, se a premissa afirmativa for parcialmente falsa e a negativa completamente verdadeira, porque não há razão para que a não se aplique a algum B e, não obstante, não se aplique de modo algum a C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, animal se aplica a algum branco, mas não se aplica a nenhuma resina e branco não se aplica a nenhuma resina, de sorte que, se supormos que A se aplica ao todo de B, mas não se aplica a nenhum C, a AB será parcialmente falsa e a C completamente verdadeira, bem como a conclusão. A conclusão pode também ser verdadeira se ambas as premissas forem parcialmente falsas, uma vez que é possível para aplicar-se a algum tanto de B como de C, enquanto B não se aplica a nenhum C, como, por exemplo, animal se aplica a algum branco e a algum negro, mas branco não se aplica a nenhum negro. Assim, se supormos que A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C, ambas as premissas serão parcialmente falsas, mas a conclusão será verdadeira. Algo análogo. Também, se a premissa negativa for transposta, a demonstração sendo feita por meio dos mesmos termos. E evidente que o mesmo também é válido para os silogismos particulares, pois não há razão para que A não se aplique a todo B e a algum C, enquanto B não se aplica a algum C, como, por exemplo, animal se aplica a todo homem e a algum branco, mas homem não se aplicará a algum branco. Assim, se tomarmos A, como não se aplicando a nenhum B, mas se aplicando a algum C, a premissa universal será completamente falsa, mas a premissa particular será verdadeira, o mesmo sendo a conclusão. A situação será análoga também se a premissa A for tomada como afirmativa, pois é possível para não se aplicar a nenhum B e não se aplicar a algum C, e para B não se aplicar a algum C, como, por exemplo, animal não se aplica a nenhum inanimado e não se aplica a algum branco, inanimado não se aplicará a algum branco. Assim, se A é assumido como se aplicando a todo B e não lhe aplicando a algum C, a premissa universal A será completamente falsa, mas A será verdadeira, como será também a conclusão. O mesmo ocorrerá se a premissa universal for verdadeira e a premissa particular for falsa, porque não há razão para que A não seja um consequente de nenhum de B ou C, enquanto B não se aplica a algum C, como, por exemplo, animal não se aplica a nenhum número ou coisa inanimada e número não é um consequente de algumas coisas inanimadas. Assim, se A for tomado como não se aplicando a nenhum B, mas se aplicando a algum C, a conclusão e a premissa universal serão verdadeiras, ainda que a premissa particular seja falsa. Analogamente, também, se a premissa universal for tomada como afirmativa, uma vez que é possível para A aplicar-se ao todo tanto de B quanto de C e, ainda assim, para B não ser um consequente de algum C, como, por exemplo, o gênero se aplica a espécie e as diferenças, uma vez que animal se aplica a todo homem e a tudo aquilo que pisa sobre a Terra, mas homem não se aplica a tudo o que pisa sobre a Terra, de sorte que se supormos que A se aplica ao todo de B, mas que não se aplica a algum C, a premissa universal será verdadeira e a particular será falsa, mas a conclusão será verdadeira. E evidente igualmente que a conclusão extraída de premissas que são, ambas, falsas, pode ser verdadeira, uma vez que é possível para A aplicar-se ao todo tanto de B quanto de C e, ainda assim, para B não ser um consequente de algum C, pois se supormos que A não se aplica a nenhum B, mas se aplica a algum C, ambas as premissas serão falsas, mas a conclusão será verdadeira. O caso será análogo ainda se a premissa universal for afirmativa e a particular for negativa, pois é possível para A não ser consequente de nenhum B, mas o ser de todo C, e para B não se aplicar a algum C, como, por exemplo, animal não é consequente de nenhum conhecimento, ainda que o seja de todo homem e conhecimento não seja um consequente de todo homem. Assim, se supormos que A se aplica a totalidade de B, mas que não é um consequente de algum C, as premissas serão falsas, mas a conclusão será verdadeira. If na última figura também será possível alcançar uma conclusão verdadeira por meio de premissas falsas nas seguintes situações. Primeiro quando ambas as premissas são completamente falsas, segundo quando cada uma delas é parcialmente falsa, terceiro quando uma é completamente verdadeira e a outra completamente falsa, quarto quando uma é parcialmente falsa e a outra completamente verdadeira e vice-versa em todas as demais combinações possíveis das premissas. Primeiro, pois não há nenhuma razão, embora nem A nem B se aplique a algum C, para que A não se aplique a algum B, como, por exemplo, nem o homem nem aquilo que pisa sobre a Terra é um consequente de qualquer coisa inanimada, não obstante o homem se aplique a algumas coisas que pisam sobre a Terra. Assim, se supormos que A e B se aplicam a todo C, as premissas serão completamente falsas, mas a conclusão será verdadeira. Analogamente, também, se uma premissa for negativa e a outra for afirmativa, pois é possível para B não se aplicar a nenhum C e A se aplicar a todo C, e para não se aplicar a algum B, como, por exemplo, negro não se aplica a nenhum cisne e animal se aplica a todo cisne, e animal não se aplica a tudo que seja negro. De sorte que, se supormos que B se aplica a todo C e A não se aplica a nenhum C, A não se aplicará a algum B, com o que a conclusão será verdadeira, ainda que as premissas sejam falsas. Segundo assim, também se cada uma das premissas for parcialmente falsa, a conclusão poderá ser verdadeira, porque não há razão para que A e B não se apliquem a algum C, enquanto A se aplica a algum B, como, por exemplo, branco e belo se aplicam a algum animal e branco a algum belo. Assim, se A e B forem tomados como se aplicando a todo C, as premissas serão parcialmente falsas, mas a conclusão será verdadeira. Analogamente, também, se A se for assumida como negativa, pois é inteiramente possível A não se aplicar a algum C e B se aplicar a algum C, e A não se aplicar a todo B, como, por exemplo, branco não se aplica a alguns animais e belo se aplica a alguns, e branco não se aplica a tudo que seja belo. De sorte que, se supormos que A não se aplica a nenhum C, e que B se aplica a todo C, ambas as premissas serão parcialmente falsas, mas a conclusão será verdadeira. Terceiro, assim, também se uma premissa for completamente falsa e a outra completamente verdadeira, pois é possível tanto para A quanto para B serem consequentes de todo C e, ainda assim, para não se aplicar a algum B, como, por exemplo, animal e branco são consequentes de todo cisne, não obstante animal não se aplique a tudo que seja branco. Assim, uma vez estejam esses termos postulados, se supormos que B se aplica, mas A não se aplica a totalidade de C, B C será completamente verdadeira e A C completamente falsa, ao passo que a conclusão será verdadeira. Analogamente, também, se B C for falsa e A C verdadeira, os mesmos termos negro, cisne, inanimado servirão ao propósito de demonstração. O caso é o mesmo, se ambas as premissas forem tomadas como afirmativas, porque não há razão, na medida em que B seja um consequente de todo C e A não se aplica a totalidade de C, para que A não se aplique a algum B, como, por exemplo, animal se aplica a todo cisne, negro não se aplica a nenhum cisne e negro a alguns animais, de sorte que, se supormos que A e B se aplicam a todo C, B C será completamente verdadeira, A C completamente falsa e a conclusão será verdadeira. Analogamente, se a premissa A C por nós suposta for verdadeira, uma vez que a demonstração será realizada por meio dos mesmos termos. Quarto, a solução é idêntica quando uma premissa for completamente verdadeira e a outra parcialmente falsa, pois é possível para B aplicar-se a todo C e para aplicar-se a algum C enquanto se aplica a algum B, como, por exemplo, bípede se aplica, mas Belo não se aplica a todo homem e Belo se aplica a algum bípede. Assim, se supormos que tanto A quanto B se aplicam a totalidade de C, B C será completamente verdadeira e A C parcialmente falsa, mas a conclusão será verdadeira. Analogamente, também, se a premissa suposta A C for verdadeira e B C for parcialmente falsa, a demonstração podendo ser feita por meio do rearranjo dos mesmos termos. Assim, também, se uma premissa for negativa e a outra, afirmativa, pois visto que é possível para B aplicar-se a totalidade de C e para algum C, e quando os termos estão relacionados desta maneira não se aplica a todo B, se supormos que B se aplica a totalidade de C e a nenhum C, a premissa negativa será parcialmente falsa, porém a outra será completamente verdadeira, o mesmo sendo a conclusão. Ademais, uma vez demonstrado que quando A não se aplica a nenhum C e B se aplica a algum C, é possível para A não se aplicar a algum B, fica evidente que quando A C for completamente verdadeira e B C parcialmente falsa, ainda será possível que a conclusão seja verdadeira, pois se supormos que A não se aplica a nenhum C e que B se aplica a todo C, A C será completamente verdadeira e B C parcialmente falsa. Revela-se óbvio, então, que, no que toca aos silogismos particulares, também será possível, sob quaisquer condições alcançar uma conclusão verdadeira por meio de falsas premissas, pois cumpre supor os mesmos termos que são supostos quando as premissas são universais, termos afirmativos em silogismos afirmativos e termos negativos em silogismos negativos, porque é indiferente, no que respeita a formulação dos termos, se supomos que aquilo que não se aplica a nenhum se aplica a todo, ou que aquilo que se aplica a algum se aplica universalmente. E, análogo também no que se refere aos silogismos negativos. Assim, evidência-se que, enquanto no caso da conclusão ser falsa, os fundamentos do argumento, todos ou alguns deles, têm que ser falsos, quando a conclusão é verdadeira não é necessário que todos ou alguns dos fundamentos sejam verdadeiros. Mas mesmo quando nenhuma parte do silogismo for verdadeira, será possível, ainda que não seja uma consequência necessária, que a conclusão seja verdadeira. A razão disso é, que quando duas coisas estão de tal forma interrelacionadas que quando a primeira é, a segunda tem que ser, quando a segunda não é, tampouco será a primeira. Mas quando a segunda é, não é forçoso que a primeira necessariamente seja, uma vez que é impossível que a mesma coisa deva necessariamente ser, se o mesmo fator determinante se aplica ou não se aplica. Quero dizer, por exemplo, que é impossível que B seja necessariamente grande tanto quando A seja branco como quando A não seja branco, pois se quando essa coisa particular A for branca, essa coisa particular B tiver que ser grande e se B for grande, se não puder ser branco, então se A for branco, se não poderá ser branco. E se quando a primeira dessas duas coisas é, a última tiver que ser, se a última não é, a primeira, A não pode ser. Então, quando B não é grande, A não pode ser branco. Mas se quando A não é branco, B tem que ser grande, resulta necessariamente que quando B não é grande, o próprio B é grande, o que é absurdo, pois se B não é grande, A não será necessariamente branco. Assim, caso se pretenda que B seja grande quando A não é branco, concluem-se que se B não é grande, o próprio B é grande, tal como a demonstração foi realizada por três termos. A demonstração circular e recíproca consiste em empregar a conclusão e uma premissa com sua predicação invertida para demonstrar a premissa restante que foi suposta no silogismo original, como se, por exemplo, na hipótese de que houvesse sido exigido demonstrar que A se aplica a todo C e isso tivesse sido demonstrado por meio de B, tivesse em seguida que ser demonstrado, por seu turno, que A se aplica a B, supondo que A se aplica a C e C a B, portanto, A B, enquanto no silogismo original foi inversamente suposto que B se aplica a C, ou se, na hipótese de que seja exigido demonstrar que B se aplica a C, se supusesse que A se aplica como predicado de C, o que era antes a conclusão, e B como predicado de A, ao passo que no silogismo original foi inversamente suposto que A é predicado de B a demonstração recíproca se revela impossível de qualquer outra maneira, pois se supormos um termo médio deferente, a demonstração não será circular, uma vez que nenhuma das mesmas proposições é suposta, e se supormos qualquer uma delas, terá que ser uma somente, visto que se ambas forem supostas, teremos a mesma conclusão de antes, ainda que necessitemos uma outra. Assim, onde a conversão é impossível, uma das premissas das quais resulta o silogismo que a conversão fica não demonstrada, uma vez que é impossível demonstrar dos termos dados que o terceiro se aplica ao médio ou o médio ao primeiro termo. Mas onde a conversão é possível, isto é, se A, B e C são convertíveis entre si, todos podem ser demonstrados reciprocamente. que a C seja demonstrada por meio do termo médio B e AB, por sua vez, por meio da conclusão e a premissa B e C convertida, e B e C também da mesma maneira por meio da conclusão e a premissa A após a conversão. Temos, entretanto, que demonstrar as premissas C e B e B e A, pois são as únicas das premissas que entregamos que permanecem não demonstradas. Se, então, supormos, que B se aplica a todo C e C a todo A, teremos um silogismo produzindo a relação de B com A por outro lado, se supormos que C se aplica a todo A e A todo B, C terá que se aplicar a todo B. Ora, em ambos estes silogismos a premissa C foi suposta sem ser demonstrada, quando as outras já o foram. Assim, se a demonstrarmos, terão sido todas demonstradas reciprocamente. C, então, supormos que C se aplica a todo B e B a todo A, ambas as premissas supostas estarão demonstradas e C terá que se aplicar a todo A. Assim, evidência-se que a demonstração circular e recíproca só pode ser realizada onde a conversão é possível. No tocante a outros silogismos, só pode ser utilizada como exposto anteriormente. Nestes últimos silogismos, também ocorre usarmos a própria coisa que é para ser demonstrada com vista à demonstração, pois demonstramos que C é predicado de B e B de A pela suposição de que C é predicado de A por meio dessas premissas, de modo a empregarmos a conclusão visando a de I, demonstração. Nos silogismos negativos, a demonstração recíproca é realizada como se segue. Que B se aplique a todo C e que A não se aplique a nenhum B. A conclusão é que A não se aplica a nenhum C. Então, se for requerido que se estabeleça, a seu turno, que A não se aplica a nenhum B, o que foi suposto antes, teremos as premissas de que A não se aplica a nenhum C e que C se aplica a todo B, uma vez que assim a premissa B a C é invertida. C, por outro lado, se requer que se estabeleça que B se aplica a C, a premissa A não precisa ser convertida novamente como antes, uma vez que a premissa B não se aplica a nenhum A e a idêntica A não se aplica a nenhum B. Mas temos que supor que B se prédica de tudo aquilo de que não se prédica A, que A não se aplique a nenhum C, que era a conclusão anterior, e suponhamos que B se prédica de tudo aquilo de que não se prédica A. Então B terá que se aplicar a todo C. Assim, cada uma das três proposições foi inferida como uma conclusão, sendo isto a demonstração circular, a saber, supor a conclusão e a inversão de uma das premissas e deduzir a pré-missa restante. No que diz respeito aos silogismos particulares, a premissa universal não pode ser demonstrada por meio das outras, mas a premissa particular pode. Que a premissa universal não pode ser demonstrada é evidente, uma vez que a universal é demonstrada por premissas universais, mas a conclusão não é universal, e temos que extrair nossa demonstração da conclusão e da outra premissa. A demais, se a premissa for convertida, não haverá silogismo algum como resultado, porque ambas as premissas se tornam particulares. A premissa particular, contudo, pode ser demonstrada. Que seja demonstrado por meio de B que A é predicado de algum C então, se supormos que B se aplique A todo A, e a conclusão persiste, B se aplicará algum C, com o que obtemos a primeira figura com A como médio. Se, por outro lado, o silogismo for negativo, a premissa universal não poderá ser demonstrada pela razão explicitada acima. Mas a premissa particular será demonstrável se A for convertida do mesmo modo que nos silogismos universais, ou seja, dizendo que B se prédica do termo particular do qual A é particularmente negado. De outra maneira, não resultará silogismo algum, porque a premissa particular é negativa. V. Na segunda figura, a proposição afirmativa não pode ser demonstrada por esse meio, mas a proposição negativa pode. A proposição afirmativa é indemonstrável, porque as premissas não são ambas afirmativas. A conclusão é negativa, e a proposição afirmativa só pode ser demonstrada, como vimos, por premissas que sejam ambas afirmativas. A proposição negativa é demonstrada como se segue. Que A se aplique a todo B, mas que não se aplique a nenhum C. A conclusão é que B não se aplica a nenhum C. Então, se supormos que B se aplica a todo A, A necessariamente não se aplicará a nenhum C, com o que obtemos a segunda figura com B como termo médio. Se A foi suposta como negativa e a outra premissa como afirmativa, teremos A primeira figura, pois C se aplica a todo A e B não se aplica a nenhum C, de forma que B não se aplica a nenhum A e, portanto, A nem um B assim, não obtemos nenhum silogismo por meio da conclusão e de uma premissa. Entretanto, teremos um silogismo se supormos uma premissa adicional. Se o silogismo não for universal, a premissa universal não poderá ser demonstrada pela mesma razão que indicamos anteriormente. Mas a premissa particular pode ser demonstrada quando a proposição universal for afirmativa. Que A se aplique a todo B, mas não a todo C. A conclusão é B e C. Então, se supormos que B se aplica a todo A, mas não a todo C, A não se aplicará a algum C. O termo médio é B e C. Todavia, a premissa universal for negativa, a premissa A C não poderá ser demonstrada pela conversão de AB, pois resulta que ou uma ou ambas as premissas se tornam negativas, de sorte que não haverá silogismo. Poderá, contudo, ser demonstrada de uma forma semelhante àquela que foi empregada no caso dos silogismos universais, isto é, se supormos que a seja predicável do termo particular do qual B não se prédica. V na terceira figura, quando ambas as premissas são tomadas como universais, a demonstração recíproca se mostra impossível, uma vez que a proposição universal só pode ser demonstrada por meio de proposições universais, e nessa figura a conclusão é sempre particular, de modo a se revelar evidente que a premissa universal não pode ser demonstrada de modo algum por meio dessa figura. Se, entretanto, uma premissa for universal e a outra for particular, a demonstração recíproca será algumas vezes possível e algumas vezes impossível. Quando ambas as premissas são supostas como afirmativas e a relação universal estiver vinculada ao extremo menor, ela será possível, não será quando a relação universal estiver vinculada ao outro extremo. Que a se aplique a todo C e B a algum C e a conclusão será a B. Então, se supormos que C se aplica a todo A, estará demonstrado que C se aplica a algum B, mas não que B se aplica a algum C. É possível que se insista que, se C se aplica a algum B, B também tem que se aplicar a algum C, mas isto se aplica a aquilo não é idêntico a aquilo se aplica a isto. E mistério, que levantemos a hipótese complementar de que, se isto se aplica a algum aquilo, aquilo também se aplica a algum isto, e se o supormos, o silogismo não será mais produzido mediante a conclusão e a outra premissa. Mas se B se aplica a todo C e a algum C, a premissa A C poderá ser demonstrada após a suposição de que C se aplica a todo B e a algum B, pois se C se aplica a todo B e a algum B, A tem que se aplicar a algum B, sendo B o termo médio. Quando uma premissa for afirmativa e a outra negativa, sem, do afirmativo a universal, a outra poderá ser demonstrada. Que, B se aplica a todo C e que a não se aplica a algum C. A conclusão é que a não se aplica a algum B. Então, se for adicionalmente, suposto que C se aplica a todo B, resultará necessariamente que a não se aplica a algum C, o termo médio sendo B. Mas quando a premissa negativa é universal, a outra é indemonstrável, a menos, como nos exemplos anteriores, que se supõe a que onde um termo não se aplica a algum, o outro se aplica a algum, como por exemplo, uma vez suposto que a não se aplica a nenhum C e B se aplica a algum C, a conclusão é que a não se aplica a algum B. Então, se supormos que C predica o termo particular do qual A é particularmente negado, C necessariamente se aplicará a algum B será impossível de qual, quer outra maneira mediante a conversão da premissa universal, demonstrar a outra premissa, pois em caso algum haverá um silogismo. Assim, fica evidente que, na primeira figura, a demonstração recíproca é realizada tanto pela terceira como pela primeira figura, pela primeira, quando a conclusão é afirmativa, e pela última figura, quando é negativa, pois se supõe que onde um termo não se aplica a nenhum, o outro se aplica a todo. Na figura, mediana, quando o silogismo é universal, a demonstração recíproca é possível tanto pela própria figura mediana quanto pela primeira figura, quando é particular, tanto pela figura mediana quanto pela última. Na terceira figura todas as demonstrações são através dela mesma. E também evidente, nas figuras mediana e terceira que os silogismos que não são produzidos por essas mesmas figuras ou são incompatíveis com a demonstração circular ou são imperfeitos. Vinhui, converter um silogismo consiste em inverter a conclusão e assim construir o silogismo de modo que o extremo maior não se aplicará ao termo médio ou este não se aplicará ao último termo, pois se a conclusão for convertida e uma premissa permanecer como antes, a premissa restante terá que ser invalidada, pois se for para ter validade, a conclusão terá também que ter validade. Faz diferença, contudo, se invertemos a conclusão no sentido contraditório ou no contrário, pois não obtemos o mesmo silogismo por ambos os modos de inversão, o que ficará claro pela explicação que se segue. Pelo contraditório de se aplicando a todo quero dizer não se aplicando a todo e de se aplicando a algum, não se aplicando a nenhum, ao passo que o contrário de se aplicando a todo é não se aplicando a nenhum e de se aplicando a algum ou é não se aplicando a algum. Vamos tomar como demonstrado por meio do termo médio que é afirmado, predicado, de todo e se então, na hipótese de que se suponha que a não se aplica a nenhum c, mas se aplica a todo b, b não se aplicará a nenhum c, e se a não se aplica a nenhum c, mas b se aplica a todo c, a não se aplicará a todo b. Porém, não se conclui, de modo algum, que não se aplicará a nenhum b, pois, como vimos, a proposição universal não pode ser demonstrada pela última figura. Em geral revela, se impossível invalidar a premissa maior universalmente mediante conversão, porque a refutação é sempre por meio da terceira figura, uma vez que temos que supor ambas as premissas em relação com o último extremo. O mesmo também vale se o silogismo for negativo. Que fique demonstrado por meio do termo médio b que a não se aplica a nenhum c. Então, se supormos que a se aplica a todo c, mas que não se aplica a nenhum b, b não se aplicará a nenhum c, e se a e b se aplicam a todo c, a se aplicará a algum b, mas, eis hipotese, não se aplica a nenhum. Se, entretanto, a conclusão for convertida no sentido contraditório, os silogismos também serão contraditórios e não universais, pois uma premissa se torna particular e, consequentemente, a conclusão também será particular. Pois que o silogismo seja afirmativo e que seja convertido no sentido que acabamos de descrever. Então, se a não se aplica a todo c, mas se aplica a todo b, b não se aplicará a todo c, e se a não se aplicar a todo c, mas b se aplicar, a não se aplicará a todo b analogamente. Se o silogismo for negativo, pois c se aplica a algum c, mas não se aplica a nenhum b, b não se aplicará a algum c, b não se aplicará absolutamente a nenhum. E se a se aplica a algum c e b a todo c, como foi suposto originalmente, a se aplicará a algum b. Quanto aos silogismos particulares, i, quando a conclusão é convertida no sentido contraditório, ambas as premissas são refutadas, mas, i, quando é convertida no sentido contrário, nenhuma das premissas é refutada, pois o resultado não é mais, como era no caso dos silogismos universais, uma refutação na qual, falta a universalidade à conclusão após a conversão, pelo contrário, não há refutação alguma. i, admitamos como demonstrado, que a é afirmado, predicado, de algum c. Então, se supormos que a não se aplica a nenhum c, mas que se aplica a algum b, a não se aplicará a algum b, e se a não se aplica a nenhum c, mas se aplica a todo b, b não se aplicará a nenhum c assim, ambas as premissas são refutadas. Mas, i, se a conclusão é convertida no sentido contrário, nenhuma premissa é refutada, pois se a não se aplica a algum c, mas se aplica a todo b, b não se aplicará a algum c a suposição original, não obstante isso, ainda não é refutada, porque é possível aplicar c algum e, no entanto, não se aplicar a algum. No que toca a premissa universal a, silogismo a algum pode ser obtido para refutá-la, pois se a não se aplica a algum c e b se aplica a algum c, nenhuma das premissas é universal. A situação será análoga se o silogismo for negativo, pois se supormos que a se aplica a todo c, ambas as premissas são refutadas, mas caso se aplique a algum c, nenhuma delas é refutada. A demonstração, é a mesma de antes. x na segunda figura, seja qual for o sentido no qual a conversão é feita, a premissa maior se mostra irrefutável no sentido contrário, uma vez que a conclusão será sempre obtida na terceira figura, e vimos que nesta não há silogismo universal. A outra premissa, todavia, é refutável no mesmo sentido da conversão. Por no mesmo sentido quero dizer que se a conversão for contrária, a refutação será no sentido contrário, e se for contraditória, a refutação será no sentido contraditório. Por exemplo, que a se aplique a todo b, mas não se aplique a nenhum c, a conclusão será bc. Então, se supormos que b se aplica a todo c e conservarmos a, a se aplicará a todo c, com o que obtemos a primeira figura. Mas se b se aplica a todo c e a não se aplica a nenhum c, a não se aplicará a todo b e esta é a última figura. Se, por outro lado, bc for convertida no sentido contraditório, a ab será demonstrada como antes, mas a c será refutada por seu contraditório, pois se b se aplica a algum comissão europeia e a não se aplica a nenhum c, a não se aplicará a algum b. E, também, se b se aplica a algum c, e a todo b, a se aplicará a algum c, de sorte que obteremos uma conclusão no sentido contrário. A demonstração será semelhante, inclusive, se as premissas se acharem na relação oposta. Se, entretanto, o silogismo for particular, quando a conclusão é convertida no sentido contrário, nenhuma das premissas é refutada, tal como nenhuma delas foi refutada na primeira figura, região autônoma. Mas quando tivermos o sentido contraditório, ambas serão refutadas. Que se suponha que a não se aplica a nenhum b, mas se aplica a algum c, a conclusão será bc. Então, se b for, assumida aplicando-se a algum c e mantivermos a, a conclusão será que a não se aplica a algum c, mas a premissa original não é refutada, uma vez que é possível, tanto aplicar-se a algum, como não aplicar-se a algum. Por outro lado, se b e a se aplicam a algum c, não haverá silogismo, uma vez que nenhuma das suposições é universal. Assim, a ab não é refutada. Se, contudo, a conclusão for convertida no sentido contraditório, ambas as premissas serão refutadas, pois se b se aplica a todo c e a não se aplica a nenhum b, a não se aplicará a nenhum c, enquanto antes se aplicava a algum. E também se b se aplicar a todo c e a algum c, a se aplicará a algum b. A demonstração será a mesma também se a proposição universal for afirmativa. X. Na terceira figura, quando a conclusão é convertida no sentido contrário, nenhuma das premissas é refutada em qualquer silogismo, mas quando e no sentido contraditório, ambas são refutadas em todos os silogismos. Admitamos como demonstrado, que a se aplica a algum b e que c seja o termo médio e que as premissas sejam universais. Então, se supormos que a não se aplica a algum b e que b se aplica a todo c, não obteremos nenhum silogismo que liga e c por outro lado, se a não se aplicar a algum b, mas se aplicar a todo c, não haverá silogismo relacionando b e c. Teremos também uma demonstração semelhante se as premissas não forem universais, pois ou ambas as premissas terão que ser particulares como resultado da conversão ou a proposição universal terá que tornar-se vinculada ao extremo menor, condições nas quais não há silogismo, como vimos, quer na primeira figura, quer na mediana. Se, entretanto, a conclusão for convertida no sentido contraditório, ambas as premissas serão refutadas, pois se a não se aplica a nenhum b e b se aplica a todo c, a não se aplicará a nenhum c. Por outro lado, se a não se aplicar a nenhum b, mas se aplicar a todo c, b não se aplicará a nenhum c. O mesmo também ocorre se a outra premissa não for universal, pois se a não se aplicar a nenhum b e b se aplicar a algum c, a não se aplicará a algum c. E se a não se aplicar a nenhum b, mas se aplicar a todo c, b não se aplicará a nenhum c. A situação será análoga se o silogismo for negativo. Admitamos, como demonstrado que A não se aplica a algum B e que B C é afirmativa e A C é negativa, pois é deste modo, como vimos, que o silogismo é produzido. Então, quando o contrário da conclusão for suposto, não haverá silogismo, pois se A se aplica a algum B e B a todo C, não há silogismo, como vimos, ligando A C igualmente, se A se aplica a algum B, mas não se aplica a nenhum C, não há silogismo, como já constatamos, relacionando B e C assim, as premissas não são refutadas. Mas, quando o contraditório da conclusão é suposto, elas são refutadas, pois se A se aplica a todo B e B a C, A se aplicará a todo C, ao passo que antes não se aplicava a nenhum C, novamente, se A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C, B não se aplicará a nenhum C, ao passo que antes se aplicava a todo C, dispomos de uma demonstração semelhante também se as premissas não forem universais, pois A C se torna tanto universal quanto negativa, e a outra proposição, particular e afirmativa. Assim, se A se aplica a todo B, e B a algum C, segue-se que A se aplica a algum C, enquanto antes não se aplicava a nenhum C. Mais uma vez, se A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C, B não se aplicará a nenhum C, mas a suposição foi de que se aplica a algum C. C, entretanto, A se aplica a algum B, e B a algum C, não obtemos silogismo algum e nem obtemos C se aplica a algum B, mas não se aplica a nenhum C assim, no primeiro caso as premissas são refutadas, mas no segundo não. Com base na exposição precedente evidência-se primeiro como o silogismo é produzido em cada figura quando a conclusão é convertida, segundo em quais circunstâncias a conclusão é o contrário e em quais é o contraditório da premissa original, e terceiro que na primeira figura os silogismos são produzidos por meio da figura mediana e da última, e a premissa menor é sempre refutada pela figura mediana e a maior pela última, e que na segunda figura os silogismos são produzidos pela primeira e a última e a premissa menor é sempre refutada pela primeira e a maior pela última figura, e que na terceira figura os silogismos são produzidos pela primeira figura e a figura mediana e a premissa maior é sempre refutada pela primeira figura e a menor pela figura mediana. X, assim esclarece-se o que é a conversão, como é realizada em cada figura e qual é o silogismo dela resultante. Um silogismo per impossibile é demonstrado postulando-se o contraditório da conclusão e supondo-se uma premissa adicional e produzido em todas as três figuras e é semelhante à conversão, mas desta difere no seguinte, a saber, que enquanto convertemos após um silogismo ter sido construído e ambas as premissas terem sido supostas, quando efetuamos uma reductiva ad impossibile, a proposição contraditória não é de início explicitamente admitida, mas visivelmente verdadeira. Os termos, contudo, são ligados de maneira semelhante em ambos os casos, bem como o esquema de suposições é neles idêntico. Por exemplo, se A se aplica a todo B e C é o termo médio, se supormos que A não se aplica a todo B ou não se aplica a nenhum B, embora se aplique a todo C, o que é exato e hipotese, C necessariamente não se aplicará a nenhum ou não se aplicará ao todo de B mas isso é impossível e, consequentemente, a suposição era falsa, com o que o contraditório é o verdadeiro. Ocorre, pois a análoga nas demais figuras, uma vez que todos os exemplos que admitem conversão também admitem inferência per impossibile. Todos os outros problemas são demonstráveis per impôs, sibile em todas as três figuras, mas a universal afirmativa, embora demonstrável na figura mediana e na terceira, não é demonstrável na primeira. Suponhamos que A não se aplica a todo B ou não se aplica a nenhum B, e suponhamos também uma outra premissa que se relaciona a um ou outro termo, ou que C se aplica a todo A ou que B se aplica a todo D, pois desta forma teremos a primeira figura. Ora, se supormos que A não se aplica a todo B, não obteremos nenhum silogismo, não importa a qual dos dois termos a premissa suposta se refira. Mas se supormos que A não se aplica a nenhum B, primeiro quando B e D também for suposta, a despeito de podermos argumentar a favor de uma falsa conclusão, o ponto a ser demonstrado não estará demonstrado, pois se A não se aplica a nenhum B e B se aplica a todo D, A não se aplicará a nenhum D. Bem, havíamos admitido tal coisa como impossível. Consequentemente, é falso que A não se aplique a nenhum B, mas se A não se aplica a nenhum B for falsa, não se concluirá que A se aplica a todo B seja verdadeira. Segundo e se K for também suposta, não obteremos nenhum silogismo, tal como não obtemos nenhum quando se supõe que A não se aplica a todo B assim, é evidente que a proposição afirmativa universal não é demonstrável per impossibile na primeira figura. A proposição negativa universal, entretanto, e a particular afirmativa ou negativa, são demonstráveis. Suponhamos que A não se aplica a nenhum B e que B se aplique a todo C ou a algum C então se seguirá necessariamente que A não se aplica a nenhum C ou não se aplica a C de modo algum. Mas isso é impossível, uma vez que admitimos como verdadeiro e evidente que A se aplica a todo C. De onde se segue que se essa proposição é falsa, A se aplica necessariamente a algum B mas se a outra premissa suposta for ligada a A, não haverá silogismo. Nem quando o contrário da conclusão for suposto, a saber, que A não se aplica a algum B assim se evidência que temos que supor o contraditório da conclusão. Agora, suponhamos que A se aplica a algum B e que C se aplica a todo A então, C tem que se aplicar a algum B que isso seja impossível, de maneira que a suposição seja falsa. Mas se, for assim, será verdade que A não se aplica a nenhum B analogamente, também, se a premissa suposta C tivesse sido negativa. Mas se a premissa ligada a B for suposta, não haverá silogismo. Se, contudo, a proposição contrária for suposta, haverá um silogismo e um argumento per impossível e, mas a proposição não é demonstrável. Suponhamos que A se aplica a todo B e que C se aplica a todo A então, C terá que se aplicar a todo B. Mas isso é impossível e, assim, é falso que A se aplica a todo B. Entretanto, não é ipso facto necessário que se não se aplica A todo não se aplica nenhum. Analogamente, também, supondo, que a outra premissa suposta seja vinculada a B, com o que teremos um silogismo e um argumento per impossível e, mas a hipótese não é refutada. E, assim, é preciso que assumamos o contraditório da conclusão. Se pretendemos demonstrar que A não se aplica a todo B, teremos que supor que ele se aplica a todo B, pois C se aplica a todo B e C a todo A, C se aplicará a todo B, de sorte que, se isso for impossível, a suposição será falsa. Algo análogo ocorrerá, também se a outra premissa houver sido vinculada a B ou mesmo também vale, se C tiver sido tomada como negativa, uma vez que igualmente desta forma obteremos um silogismo. Mas, se a proposição negativa é vinculada a B, não há demonstração. C, todavia, supormos não que A se aplique a todo B, mas que se aplique a algum B, o que é demonstrado não é que ele não se aplica a todo B, mas sim que ele não se aplica a nenhum B, pois C se aplica a algum B e C a todo A, C se aplicará a algum B então, uma vez isso seja impossível, é falso que A se aplique a algum B e, portanto, verdadeiro que não se aplique a nenhum B, mas mediante esta demonstração a verdade também é refutada, visto que a suposição era que O se aplique a algum B e também não se aplique a algum B e que se acresça que a impossibilidade não se origina da hipótese, pois se fosse resultado dela, esta hipótese, seria falsa, visto que uma conclusão falsa não pode ser tirada de premissas verdadeiras. Mas na realidade, ela é verdadeira porque A se aplica a algum B e, assim, somos levados a supor não que A se aplica a algum B, mas que se aplica a todo B, seria análogo também se tentássemos demonstrar que A não se aplica a algum B, pois uma vez que não se aplicar a algum e não se aplicar a todo são idênticos, a demonstração será a mesma para ambos. Assim, é evidente que em todos os silogismos devemos supor não o contrário, mas o contraditório da conclusão, pois assim asseguraremos necessidade lógica e nossa pretensão será geralmente admitida, pois se ou a afirmação ou a negação de um dado predicado é verdadeira de todo sujeito dado, então, quando é demonstrado que a negação não é verdadeira, a afirmação tem que ser verdadeira, e, por outro lado, se não for sustentada a verdade da afirmação, a pretensão da verdade da negação será geralmente admitida. Mas de nenhum modo mostra-se apropriado pretender o contrário, pois não é necessário que, caso a negativa universal seja falsa, a afirmativa universal deva ser verdadeira e, tampouco, se reputa que, se uma é falsa, a outra é verdadeira. XI Assim se evidência que na primeira figura, enquanto todos os outros problemas são demonstráveis per impossível e, a afirmativa universal não é demonstrável. Na figura mediana e na última, contudo, até mesmo essa proposição é demonstrável. Suponhamos que A não se aplique a todo B e que A se aplique a todo C, então, se não se aplique a todo B, mas se aplique a todo C, C não se aplicará a todo B mas isso é impossível. Tenhamos, como evidente que C se aplique a todo B, de sorte a ser falsa a suposição. Então será verdadeiro que A se aplique a todo B mas se adotarmos a hipótese contrária, ainda que haja um silogismo e um argumento per impossível e, a proposição não é demonstrável, pois se A não se aplique a nenhum B, mas se aplique a todo C, C não se aplicará a nenhum B. Mas como isso é impossível, é falso que A não se aplique a nenhum B mas por ser isso falso, não se conclui que é verdadeiro que A se aplique a todo B. Se quisermos demonstrar que A se aplique a algum B, que se suponha que A não se aplique a nenhum B, mas que se aplique a todo C, então C necessariamente não se aplique a nenhum B. Assim, considerando-se que isso é impossível, A necessariamente se aplique a algum B. Se se supõe que ele não se aplique a algum B, teremos o mesmo resultado da primeira figura. Novamente, suponhamos que A se aplique a algum B, mas que não se aplique a nenhum C, então necessariamente C não se aplique a algum B, mas originalmente se aplicava a todo B e, assim, A suposição é falsa. Portanto, A não se aplicará a nenhum B. Caso queiramos demonstrar que A não se aplique a todo B, tenhamos como suposto que se aplique a todo B e que não se aplique a nenhum C, então C necessariamente não se aplique a nenhum B mas isso é impossível e, portanto, é verdadeiro que A não se aplique a todo B, com o que se evidência que todos os silogismos podem ser produzidos pela segunda figura. X podem ser todos, analogamente, produzidos por meio da última figura. Suponhamos que A não se aplique a algum B, mas que se aplique a todo C e, então, A não se aplique a algum C. Sendo isso impossível, é falso que A não se aplique a algum B e, portanto, é verdadeiro que se aplique a todo B. Mas, se supormos que não se aplique a nenhum, a despeito de haver um silogismo e um argumento superimpossível e, a proposição não é demonstrável, pois se a hipótese contrária for adotada, teremos o mesmo resultado de antes. Esta hipótese precisa ser selecionada para demonstrar que A se aplique a algum B, pois se A não se aplicar a nenhum B e C se aplicar a algum B, A não se aplicará a todo C e, então, se isso for falso, será verdadeiro que A se aplique a algum B. Se pretendemos demonstrar que A não se aplique a nenhum B, suponhamos que se aplique a algum B e que C também se aplique a todo B, então A se aplique necessariamente a algum C. Mas originalmente não se aplicava a nenhum C e, portanto, é falso que A se aplique a algum B. Se supormos que A se aplique a todo B, a proposição não será demonstrável. Esta hipótese tem que ser eleita para demonstrar que A não se aplique a todo B, pois se A se aplicar a todo B e C a algum B, A se aplique a algum C antes, entretanto, não era assim e, portanto, é falso que A se aplique a todo B, e se for assim, será verdadeiro que não se aplique a todo B. Mas se supormos que se aplique a algum B, o resultado será igual àqueles que descrevemos antes. Com isso fica claro que em todos os silogismos per impossibile é a suposição contraditória que deve ser feita. Também está claro que num certo sentido a proposição afirmativa é demonstrável na figura mediana e a universal na última figura. XIV. A demonstração per impossibile difere da demonstração ostensiva no fato de postular aquilo que pretende refutar reduzindo-o a uma falsidade admitida, enquanto a demonstração ostensiva procede de posições admitidas. Ambas, com efeito, supõem, duas premissas que são admitidas, porém, enquanto a segunda supõe aquelas das quais procede o silogismo, a primei, região autônoma supõe uma delas, a que é o contraditório da conclusão. Ademais, na segunda a conclusão não precisa ser conhecida nem, tampouco, é necessário que se a pressuponha como sendo verdadeira ou não. Entretanto, na primeira a hemisté que seja pressuposta como não verdadeira. Indiferente, contudo, ser a conclusão afirmativa ou negativa. O procedimento é idêntico em ambos os casos. Toda proposição que é estabelecida ostensivamente pode também ser demonstrada por absurdo, per impossibile, e vice-versa, por meio dos mesmos termos, pois quando o silogismo for produzido na primeira figura, a verdade aparecerá na figura mediana ou na última, se negativa, na mediana, e se afirmativa, na última. Quando o silogismo estiver na figura mediana, a verdade aparecerá na primeira figura, no que respeita a todas as proposições. Quando o silogismo estiver na última figura, a verdade aparecerá na primeira ou na mediana, afirmativa na primeira figura, negativa na figura mediana. Por exemplo, admitamos como demonstrado pela primeira figura que a não se aplica a nenhum B ou a todo B. Então a hipótese era de que A se aplica a algum B e se supôs que C se aplicava a todo A, mas não se aplicava a nenhum B. Assim era como o silogismo e o argumento per impossibile eram produzidos. Mas esta será a figura mediana se C se aplicar a todo A, mas não se aplicar a nenhum B, e fica evidente a partir dessas premissas que A não se aplica a nenhum B. A situação será análoga, também, se houver sido demonstrais do que A não se aplica a todo B. A hipótese é a de que se aplica a todo B e foi suposto que C se aplica a todo A, mas não se aplica a todo B e o mesmo vale igualmente, supondo que K seja tomada como negativa, pois neste caso também obtemos a figura mediana. Mais uma vez tenhamos como demonstrado que A se aplica a algum B neste caso, a hipótese é a de que ele não se aplica a nenhum B e suposto que B se aplica a todo C e a todo C, pois é desta forma que surgirá a demonstração per impossibile. Trata-se da última figura se A e B aplicam-se a todo C, e fica visível a partir dessas premissas que A tem que se aplicar a algum B e análogo, também, supondo que B ou A seja tomado como se aplicando a algum C. Admitamos agora na segunda figura como demonstrado que A se aplica a todo B. Neste caso a hipótese era de que A não se aplica a todo B e as suposições de que as premissas eram que A se aplica a todo C e C a todo B, pois é desta forma que surgirá a demonstração per impossibile. Trata-se da primeira figura quando A se aplica a todo C e C a todo B a situação será análoga, também, se houver sido demonstrado que A se aplica a algum B a hipótese era de que A não se aplica a nenhum B e as premissas que A se aplica a todo C e C a algum B no caso do silogismo negativo, a hipótese era de que A se aplica a algum B e as premissas que A não se aplica a nenhum C e C se aplica a todo B, de maneira a obtermos a primeira figura. O mesmo vale se o silogismo não for universal, contudo, foi demonstrado que A não se aplica a algum B, uma vez que a hipótese foi a de que A se aplica a todo B e as premissas que A não se aplica a nenhum C e C se aplica a algum B, pois assim obtemos a primeira figura. Novamente, na terceira figura, admitamos como demonstrado que A se aplica a todo B neste caso, a hipótese era de que A não se aplica a todo B e as premissas que C se aplica a todo B e a todo C, uma vez que é desta maneira que surgirá a demonstração per impossibile. E se trata da primeira figura. O mesmo também vale se a demonstração estabelecer uma conclusão particular, pois neste caso a hipótese foi a de que A não se aplica a nenhum B e a premissas de que C se aplica a algum B e a todo C. No caso do silogismo negativo, a hipótese era de que A se aplica a algum B e as premissas que C não se aplica a nenhuma, mas se aplica a todo B e esta é a figura mediana. A situação é análoga, também, se a demonstração estabelecer uma conclusão particular negativa. A hipótese será de que A se aplica a todo B e as premissas que C não se aplica a nenhuma, mas se aplica a algum B e esta é a figura mediana. Assim, fica evidente que cada uma dessas proposições também pode ser demonstrada ostensivamente por meio dos mesmos termos. E analogamente, também, se os silogismos forem ostensivos, será possível empregar a reductio ad impossibile pelos termos já tomados, se supormos a premissa que contradiz a conclusão, uma vez que obtemos os mesmos silogismos que obtivemos por conversão, com o que teremos imediatamente as próprias figuras pelas quais cada um será produzido. Fica claro, então, que todo problema pode ser demonstrado de ambas as formas, tanto por reductio ad impossibile quanto ostensivamente e que nenhum nem outro método pode ser divorciado do outro. XV. Pela análise que se segue, se evidenciará em quais figuras podemos e não podemos extrair uma conclusão a partir de pré-missas opostas. Afirmo que há quatro pares de premissas que exprimem oposição verbal, quais sejam, aplica-se a todo e aplica-se a nenhum, aplica-se a todo e não aplica-se a todo, aplica-se a algum e aplica-se a nenhum e aplica-se a algum e não aplica-se a algum. Mas, a rigor, há somente três pares, porque a oposição da aplica-se a algum e não aplica-se a algum e é puramente verbal. Destes três pares as premissas universais aplica-se a todo e aplica-se a nenhum de um dos pares, por exemplo, todo conhecimento é bom e nenhum conhecimento é bom, são contrárias. As premissas dos outros pares são contraditórias. Na primeira figura, portanto, mostra-se impossível um silogismo a partir de premissas opostas, quer seja ele afirmativo ou negativo. O silogismo afirmativo é impossível porque para produzir, no ambas as premissas têm que ser afirmativas e um par de premissas opostas é composto de uma afirmação e de sua negação. O silogismo negativo é impossível porque premissas opostas afirmam e negam o mesmo predicado do mesmo sujeito e na primeira figura o termo médio não é predicado, afirmado, dos dois outros, mas alguma outra coisa é dele negada enquanto é ele próprio predicado, afirmado, de alguma outra coisa, com o resultado de que as premissas assim formadas não se opõem. Na figura mediana é possível obter um silogismo tanto a partir de premissas contraditorias quanto de premissas contrárias. Que A seja bom e B e C ciência. Neste caso, se supormos que toda ciência é boa e, então, que nenhuma ciência é boa, A se aplicará a todo B e não se aplicará a nenhum C, de sorte que B não se aplicará a nenhum C. E, portanto, nenhuma ciência é ciência. Analogamente, se após supormos que toda ciência é boa, supormos que a medicina não é boa, pois A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C, de sorte que a ciência particular da medicina não será ciência. Igualmente, se A se aplica a todo C, mas não se aplica a nenhum B, sendo B ciência, C medicina e a crença, uma vez que após supor que nenhuma ciência é crença, supomos agora que, uma ciência particular é crença. Este difere do primeiro exemplo no ser convertido com respeito aos seus termos, pois no primeiro exemplo a proposição afirmativa estava ligada a B, ao passo que agora está ligada a C. O mesmo persistirá como sendo verdadeiro, se a outra premissa não for universal, pois o termo médio é sempre aquele que é predicado negativamente de um termo e afirmativamente do outro. Assim, é possível tirar uma inferência de premissas opostas, mas nem sempre e nem sob todas as condições, porém somente se a relação dos termos incluídos sob o médio fora da identidade ou do todo para a parte. Nenhuma outra relação é possível. De outro modo, as premissas não seriam em sentido algum contrárias ou contraditórias. Na terceira figura jamais pode haver um silogismo afirmativo a partir de premissas opostas pela razão já apresentada no caso da primeira figura. Mas pode haver um silogismo negativo, sejam os termos universais ou não. Que B e C correspondam à ciência e à medicina. Na hipótese, então, de supormos que toda medicina é ciência e que nenhuma medicina é ciência, estaremos, então, supondo que B se aplica a toda e C não se aplica a nenhuma, e portanto alguma ciência não será ciência. Situação similar se apresentará se a premissa da, por nós suposta, não for universal, pois se alguma medicina é ciência e, por outro lado, nenhuma medicina é ciência, conclui-se que alguma ciência não é ciência. As premissas são contrárias se os termos supostos forem universais, mas contraditórias se um termo for particular. Deve-se observar que embora possamos supor as proposições opostas da maneira exposta acima, a saber, dizendo que toda ciência é boa e, em seguida, que nenhuma ciência é boa, ou que alguma ciência não é boa, e neste caso a contradição não é geralmente passada desapercebida, também é possível estabelecer umas das proposições por meio de questões complementares, ou supô-la como descrevemos nos tópicos. Uma vez que há três formas de oposição a uma proposição afirmativa, conclui-se que há seis formas de supor proposições opostas. Pode-se dizer do predicado que se aplica a todo e a nenhum, ou a todo e não a todo, ou a algum e a nenhum, e cada um destes pares é convertível do ponto de vista de seus termos. Por exemplo, pode ser dito que a se aplica a todo b, mas que não se aplica a nenhum c, ou que se aplica a todo c, mas que não se aplica a nenhum b, ou que se aplica ao todo dos primeiros, mas não se aplica ao todo dos últimos, isto também podendo ser convertido no que respeita os seus termos. Analogamente, também, na terceira figura. Fica, assim, evidente, de quantas maneiras e em quais figuras um silogismo pode ser produzido por meio de premissas opostas. Fica também evidente que embora possamos extrair uma inferência verdadeira de falsas premissas, como explicamos anteriormente, não podemos fazê-lo a partir de premissas opostas, pois a conclusão resultante é sempre contrário ao fato. Por exemplo, se uma coisa é boa, a inferência é que não é boa, ou se é um animal, que não é um animal. Assim é porque o silogismo procede de premissas contraditórias e os termos formulados ou são os mesmos ou relacionados como todo e parte. E, também evidente que nos raciocínios falaciosos não há razão para que o resultado não seja contradição da hipótese original. Por exemplo, se um número é ímpar, inferimos que não é ímpar, pois vimos que a conclusão resultante de premissas opostas é contrário ao fato e, portanto, se supormos premissas deste tipo, obteremos uma contradição da hipótese original. Cumpra observar que não é possível inferir conclusões contrárias a partir de um silogismo singular, de sorte que a conclusão afirme que aquilo que não é bom é bom, ou qualquer outra contradição semelhante, a menos que a forma contraditória remonte às premissas originais. Por exemplo, todo animal é branco e não branco e, em seguida, o homem é um animal. Ou temos que, primeiro, supor também a proposição contraditória. Por exemplo, supor que toda ciência é crença e, a seguir, que a medicina é uma ciência, mas que nenhuma medicina é crença, como no processo de refutação, ou temos que, segundo, inferir nossas conclusões de dois silogismos. Não há outra maneira, como asseveramos anteriormente, pela qual as premissas possam ser verdadeiramente contrárias. XVI Postular ou supor a petição de princípio consiste, tomando a expressão na sua acepção mais lata, num fracasso em demonstrar a proposição necessária. Mas há diversas outras maneiras nas quais isso pode ocorrer. Por exemplo, se o argumento não assumiu de modo algum forma a ser logística, ou se as premissas são menos adequadamente conhecidas ou não melhor conhecidas do que o ponto a ser demonstrado, ou se a anterior é demonstrada pela posterior, uma vez que a demonstração procede de premissas que são mais certas e anteriores. Nenhum destes procedimentos, entretanto, é a petição de princípio. Ora, algumas coisas são naturalmente cognoscíveis por si mesmas e outras por meio de alguma coisa a mais, pois princípios são cognoscíveis por meio de si mesmos, ao passo que os exemplos que se enquadram nos princípios são cognoscíveis através de alguma coisa a mais, e quando se tenta demonstrar por meio de si aquilo que não é autocognoscível, então se estará cometendo uma petição de princípio. É possível que esta seja cometida postulando-se diretamente a proposição a ser demonstrada. Mas é possível também recorrermos a algumas outras proposições de um tipo que são, por sua própria natureza, demonstradas por meio de nossa proposição, e cometermos a petição de princípio por meio delas. Por exemplo, supondo que é demonstrado por B e B por C, sendo a natureza de C ser demonstrado por A, uma vez que, se alguém argumenta desta forma, conclui-se que está demonstrando A por meio do próprio A. Isto é exatamente o que fazem aquelas pessoas que pensam que estão traçando linhas paralelas, pois não compreendem e que estão fazendo suposições que não podem ser demonstradas, a menos que as linhas paralelas existam. Assim, conclui-se que, aqueles que raciocinam desta forma se limitam a dizer que uma coisa particular é, se é. Mas de acordo com este princípio tudo será autoconhecido, o que é impossível. Assim, se é incerto que A se aplica a C igualmente incerto que se aplica a B, supondo que alguém afirme que A se aplica a B, não fica patente ainda se está incorrendo numa petição de princípio, mas fica patente que não há demonstração, pois o que é tão incerto quanto a questão a ser solucionada não pode ser um princípio de demonstração. C, entretanto, a relação de B com C é tal que são idênticos, ou que são claramente convertíveis, ou que um se aplica ao outro, então ele estará incorrendo em petição de princípio, pois poderia também demonstrar, mediante essas premissas, se as convertesse, que A se aplica a B. Na situação em pauta, as condições imperem isso, ainda que o método argumentativo não o impeça. Mas se o fizesse, estaria realizando o que descrevemos e demonstrando recíprocamente mediante três proposições. O mesmo, também, supondo que ele supusesse que B se aplica a C, embora isso não seja menos incerto do que a se aplicar. Ele não está ainda incorrendo na petição de princípio, mas não está produzindo demonstração. C, entretanto, A e B forem idênticos, quer porque são convertíveis, quer porque há um consequente de B, ele estará cometendo petição de princípio pela mesma razão de antes, pois explicamos, linhas atrás, que cometer petição de princípio consiste em demonstrar por autocognoscibilidade aquilo que não é auto-evidente. C, então, postular a petição de princípio é demonstrar por autocognoscibilidade aquilo que não é auto-evidente, ou seja, em outras palavras, é um malogro demonstrativo quando a proposição a ser demonstrada e aquela pela qual é demonstrada são igualmente incertas, quer porque predicados idênticos se aplicam ao mesmo sujeito, quer porque o mesmo predicado se aplica a sujeitos idênticos, a conclusão é que na figura mediana na terceira petição de princípio pode ser postulada de ambas as formas. Quanto aos silogismo afirmativos, contudo, ocorre apenas na terceira e primeira figuras. Mas quando o silogismo é negativo, temos a petição de princípio quando predicados idênticos são negados do mesmo sujeito, e isso não ocorre nas duas premissas indiferentemente, o mesmo valendo na figura mediana, uma vez que os termos não são convertíveis em silogismos negativos. Nas demonstrações, a petição de princípio representa a verdadeira relação dos termos, nos argumentos dialéticos representa a relação aceita pela opinião. XVI. A objeção esta não é a causa do erro que estamos habituados a utilizar em nossos argumentos e encontra-se em primeiro lugar nos silogismos envolvendo a reductio ad impossibile, onde é usada para contradizer a proposição que estava sendo demonstrada pela reductio ad impossibile, pois a menos que nosso opositor a contradiga, ele não dirá esta não é a causa do erro, ele protestará que houve uma falsa suposição nos primeiros estágios do argumento. Tampouco empregará a ele a objeção numa demonstração ostensiva, uma vez que nesta não se postula alguma coisa que contradiz a conclusão. Ademais, quando algo é refutado ostensivamente por meio dos termos A, B e C, não se pode sustentar que o silogismo independe da suposição, porque nos restringimos a dizer que alguma coisa não é a causa quando, mesmo que fosse refutada, o silogismo, não obstante isso, é concluído. Isto não é possível, nos silogismos ostensivos, pois quando a suposição é refutada, o silogismo relacionado a ela perderá a validade. Assim, fica evidente, que a objeção esta não é a causa, é utilizada na reductio ad impossibile quando a hipótese original está relacionada de tal forma com a conclusão impossível que esta última se produz seja a hipótese válida ou não. A mais conspicua forma na qual a hipótese não é a causa do erro se apresenta quando o silogismo procede dos termos médios para a conclusão impossível independentemente da hipótese, como descrevemos nos tópicos. Isto corresponde a postular como causa o que não é nenhuma causa, como alguém que, desejando demonstrar que a diagonal de um quadrado é incomensurável se pusesse a tentar demonstrar o argumento de Zenão de que o movimento é impossível e se pusesse a usar a reductio ad impossibile com essa finalidade. De fato, não há conexão da absolutamente nenhuma maneira entre o erro e a acerção original. Estamos diante de uma outra forma quando a conclusão impossível está ligada à hipótese, mas não é constituída por causa desta. Isto pode ocorrer quer se considere a ligação na direção ascendente, quer se a considere na direção descendente. Por exemplo, se supormos que A se aplica a B e B a C e C a D e é falso que B se aplica a D, pois se quando A é eliminado, B ainda se aplica a C e C a D, então o erro não pode ser devido à hipótese original. Ou, por outro lado, se consideramos a ligação na direção ascendente. Por exemplo, se A se aplica a B e A e F a I, e é falso que F se aplica a A, pois neste caso também a conclusão impossível se constituirá como tal, ainda que a hipótese original seja eliminada. A conclusão impossível tem que ser ligada aos termos originais, uma vez que assim dependerá da hipótese. Por exemplo, se estamos considerando a conexão na direção descendente, a conclusão impossível tem que ser ligada ao termo que é o predicado, pois se for impossível que A se aplique a D, quando A for eliminado o erro não existirá mais. Na direção ascendente A, conexão deve ser com o termo do qual o outro é predicado, pois se F não pode aplicar-se a B, quando B for eliminado o erro não existirá mais. A situação é análoga também se os silogismos forem negativos. Assim, é evidente que, se a conclusão impossível não estiver relacionada aos termos originais, o erro não será devido à hipótese. Com efeito, mesmo quando a conclusão é relacionada desse modo, o erro nem sempre será devido à hipótese, pois admitindo que se supôs que A se aplica não a B, mas a K e K a C e C a D, mesmo assim a conclusão impossível se conserva. Analogamente, também, se os termos são tomados na direção ascendente, de sorte que se a conclusão impossível se constitui como tal valha ou não a hipótese original, não pode constituir-se, resultar, a partir da hipótese. Provavelmente, o fato de quando é a hipótese eliminada produzir-se, não obstante, o erro, deve significar não que a conclusão impossível se segue quando alguma outra hipótese é feita, mas que, quando a hipótese original é eliminada, a mesma conclusão impossível se produz através das premissas restantes, uma vez que presumivelmente não é de modo algum incongruente que o mesmo erro resulte de diversas hipóteses. Por exemplo, que a conclusão impossível linhas paralelas se encontram se constituísse tanto na hipótese de que o ângulo interno é maior do que o externo quanto na aquela de que a soma dos ângulos de um triângulo é maior do que dois ângulos retos. XVI. A falsidade num argumento se apoia na primeira proposição falsa contida no argumento. Todo o silogismo é constituído a partir de duas ou mais premissas. Assim, se o falso argumento é constituído a partir de duas premissas, uma destas ou ambas é, são, necessariamente falsa, S, pois vimos que uma conclusão falsa não pode ser tirada de premissas verdadeiras. Porém, se for tirada de mais de duas, por exemplo, se C é demonstrado por meio de A e B, e estes por meio de D e F e G, uma destas últimas proposições tem que ser falsa, sendo necessariamente a causa da falsidade do argumento, pois A e B são inferidos por meio dessas proposições. Assim, é de uma delas que a conclusão, isto é, o erro, resulta. XVI. Se pretendermos evitar sermos atingidos por um silogismo construído contra nós quando nosso opositor, sem revelar as conclusões, nos pede para aceitar os fundamentos de seu argumento, deveremos cuidar para não conceder-lhe o mesmo termo duas vezes nas premissas, visto que sabemos que sem um termo médio não pode haver um silogismo, e o termo médio é aquele que surge mais de uma vez. Como devemos zelar pelo termo médio com referência a cada conclusão se evidência a partir de nosso conhecimento de qual forma assume ademons, tração em cada figura. Isso não nos passará desapercebido porque estamos cientes de como estamos sustentando o argumento. Este mesmo procedimento, contra o qual temos alertado os estudantes quando estão na defensiva da argumentação, devem eles procurar empregar reservadamente na ofensiva. Isso será possível, em primeiro lugar, se evitarem tirar as conclusões de silogismos preliminares e, depois de tomarem as premissas necessárias, deixarem as conclusões na obscuridade. Em segundo lugar, se os pontos solicitados como concessão não forem intimamente associados, mas dissociados o máximo possível pelos termos médios. Por exemplo, suponhamos que se requer estabelecer que A é predicado, afirmado, de F, sendo os termos médios B, C, D e E então perguntaríamos se A se aplica a B e, em seguida, não se B se aplica a C, mas se D se aplica a I e I, a seguir, se B se aplica a C, e assim por diante com os termos restantes. Se o silogismo for produzido por meio de um termo médio, deveremos começar pelo médio, pois assim o efeito da concessão será minimamente aparente. Uma vez que compreendamos quando e mediante qual combinação de termos se produz um silogismo, ficará também claro quando a refutação será ou não será possível. A refutação pode ocorrer quer todas as proposições sejam concedidas, quer as respostas se alternem, isto é, sendo uma negativa e uma afirmativa, pois vimos que um silogismo é produzido tanto com o primeiro quanto com o último arranjo de termos. Consecuentemente, se a proposição aceita for contrária à conclusão, o resultado será necessariamente a refutação, uma vez que este é um silogismo que demonstra a conclusão contraditória. Se, contudo, nada é concedido, a refutação é impossível, pois vimos que quando todos os termos são negativos não há silogismo e, portanto, tampouco qualquer refutação, uma vez que a refutação implica necessariamente num silogismo, porém um silogismo não implica necessariamente numa refutação. Assim, também, se a resposta não postula nenhuma uma relação universal, já que há a mesma definição da refutação e do silogismo. XXI Tal como nos equivocamos por vezes na exposição dos termos, também às vezes ocorre um erro no nosso pensar os termos. Por exemplo, se o mesmo predicado pode aplicar-se a mais de um sujeito de imediato e alguém, conhecendo um sujeito, esquece o outro e pensa que o predicado não se aplica a nada deste último sujeito. Suponhamos que A se aplica a B e a C em virtude de suas próprias naturezas e que B e C se aplicam da mesma maneira a todo D. Então, se aquele alguém pensar que A se aplica a todo B e B a D, mas que A não se aplica a nenhum C e C se aplica a todo D, terá conhecimento e ignorância da mesma coisa em relação à mesma coisa. O mesmo ocorre. Supondo-se que alguém estivesse equivocado acerca de termos na mesma série. Por exemplo, se A se aplica a A, B a C e C a D e se supõe que A se aplica a todo B, mas ao contrário, não se aplica a nenhum C ele saberá ao mesmo tempo que se aplica e não pensará que se aplica. Será que ele, então, realmente professa, como resultado disso, que não pensa aquilo que sabe? Pois ele sabe num certo sentido que A se aplica a C através de B, como o particular se aplica a universal, de maneira que professa não cogitar de modo algum daquilo que ele, num certo sentido, sabe, o que é impossível. No que tange ao primeiro caso que mencionamos, no qual o termo médio não pertence à mesma série, é impossível pensar ambas as premissas com referência a cada um dos termos médios. Por exemplo, pensar que A se aplica a todo B, mas não se aplica a nenhum C e que os dois últimos se aplicam a todo D, pois se conclui que a primeira premissa é contrária, ou completa ou parcialmente, a outra. Pois se alguém supor que A se aplica a todo daquilo a que B se aplica e souber que B se aplica a D, saberá também que A se aplica a D consequentemente, em seguida, se pensar que A não se aplica a nenhum daquilo a que C se aplica, não pensará que A se aplica a algum daquilo a que B se aplica. Mas pensar que se aplica a todo daquilo a que B se aplica e, em seguida também, pensar que não se aplica a algum daquilo a que B se aplica, envolve uma contrariedade, ou completa ou parcial. Portanto, não é possível pensar desta forma. Mas não há razão, para que alguém não pense uma premissa com referência a cada termo médio ou ambas as premissas com referência a um. Por exemplo, pensar que A se aplica a todo B e B a D e também que A não se aplica a nenhum C. Tal erro é semelhante ao que cometemos no que toca a coisas particulares. Por exemplo, se A se aplica a todo B e B a todo C, A se aplicará a todo C. Então, se alguém souber que A se aplica a todo daquilo a que B se aplica, saberá também que se aplica a C, mas não há razão para que ele não seja ignorante de que C existe. Por exemplo, se A corresponde a dois ângulos retos, B a triângulo e C a triângulo sensível porque se poderia supor que C não existe, embora se saiba que todo triângulo apresenta a soma de seus ângulos igual a dois ângulos retos, de sorte que de imediato saberá e não saberá a mesma coisa, visto que saber que todo triângulo tem a soma de seus ângulos igual a dois ângulos retos apresenta mais de um significado, consistindo ou em deter conhecimento universal ou em deter conhecimento do objeto particular. Assim, pelo conhecimento universal ele sabe que C é igual a dois ângulos retos, mas não o sabe pelo conhecimento do objeto particular, e portanto sua ignorância não será contrária ao seu conhecimento. O argumento do Menon, segundo o qual o conhecimento é reminiscência, pode ser objeto de uma crítica análoga, pois em caso algum descobrimos que detemos prévio o conhecimento do particular, mas descobrimos, sim, que na indução adquirimos conhecimento de coisas particulares, como se fosse por uma ação de reconhecimento, pois há algumas coisas que conhecemos de imediato, por exemplo, se sabemos que isto é um triângulo, sabemos que a soma de seus ângulos é igual a dois ângulos retos. Analogamente, também, em todos os outros casos. Assim, enquanto observamos coisas particulares pelo conhecimento do universal, não as conhecemos pelo tipo de conhecimento que lhes é peculiar. Consequentemente, é possível nós, enganarmos a respeito delas, não porque detenhamos conhecimento e ignorância que se contrariam, mas porque, ainda que tenhamos conhecimento universal delas, cometemos o erro do ponto de vista do particular. A situação é análoga, também, no que concerne aos casos indicados acima. O erro relativamente ao termo médio não é contrário ao conhecimento obtido pelo silogismo, nem são as suposições relativamente aos dois termos médios. Nada impede que um homem que sabe tanto que A se aplica à totalidade de B quanto que B se aplica a C pense que A não se aplica a C. Por exemplo, se sabe que toda mula é estéreo e que este animal é uma mula, pode pensar que este animal esteja preen porque desconhece que A se aplica a C, a menos que considere ambas as premissas em conjunto. Por conseguinte, é evidente que ele também se enganará a se conhecer uma, mas não a outra, sendo esta precisamente a relação do conhecimento universal com o particular, uma vez que desconhecemos qualquer objeto sensível quando este ocorre fora de nossa sensação, nem sequer se o tivermos realmente percebido, salvo pelo conhecimento do universal associado à posse, mas não o ato, do conhecimento próprio àquele objeto. Isto porque há três maneiras graças às quais se pode dizer que conhecemos um objeto, pelo conhecimento do universal, pelo conhecimento próprio do objeto ou pela atualização desse conhecimento. Por conseguinte, pode-se dizer que nos enganamos a mesma quantidade de maneiras diferentes. Assim, não há razão porque não esteja alguém tanto ciente quanto equivocado sobre uma mesma coisa, com a ressalva de não ser num sentido contrário. Com efeito, isso é exatamente o que acontece no caso de alguém que apenas conhece as premissas separadamente e não considerou previamente a questão, pois ao supor que a mula está preen e ele não detém conhecimento em ato e, não obstante, ao mesmo tempo tal suposição não torna seu erro contrário ao seu conhecimento, pois o erro contrário ao conhecimento do universal é um silogismo. Por outro lado, aquele que pensa que a essência do bem é a essência do mal pensará que a mesma coisa é a essência do bem e a essência do mal. Que a corresponda à essência do bem, b a essência do mal e c novamente a essência do bem. Então, uma vez que ele pensa que b e c são idênticos, pensará também que c é b e, também, da mesma forma, que b e a i, portanto, igualmente, que c é a, pois tal como vimos que c b é verdadeiro de c e a de b, a é também verdadeiro de c, o mesmo ocorre com respeito ao pensar. Analogamente, também, com respeito ao ser, pois vimos que c b e c são idênticos e, por outro lado, b e a são idênticos, c é também idêntico a a i, portanto, o mesmo vale no que se refere à opinião. Será isso, então, uma consequência necessária, caso se conceda a suposição original? Mas é presumível que seja falso alguém pensar que a essência do bem é a essência do mal, salvo por acidente, diante da multiplicidade de sentidos nos quais isso é pensável. Mas é, preciso examinarmos esta questão muito minuciosamente. X. Quando os termos extremos são convertíveis, o termo médio tem também que ser convertível com ambos, pois supondo que a se aplica como predicado a c através de b, se esta relação é convertível e c se aplica a todo daquilo a que o se aplica, então b também é convertível com a e se aplica através de c como termo médio a todo daquilo a que o se aplica, e c é convertível com b através de a como termo médio. Assim, também, quando a conclusão for negativa. Por exemplo, se b se aplica a c, mas a não se aplica a b, tampouco a se aplicará a c. Então, se b for convertível com a, c também será convertível com a, pois se supormos que b não é aplicável a a i, então, tampouco será c aplicável, uma vez que se supôs que b se aplica a todo c e a d e mais, se c for convertível com b, também será convertível com a, pois onde b é predicado, afirmado, do todo, também o é c e se c é convertível em relação a a, assim também o é b, uma vez que c se aplica àquilo a que b se aplica, mas não se aplica àquilo a que o se aplica. Este é o único exemplo que parte da conclusão, os demais diferindo nesse aspecto do silogismo afirmativo. Agora, se a e b são convertíveis, igualmente c e d, e ou a ou c necessariamente se aplicam a tudo, b e d têm também que estar de tal forma relacionados que um ou outro se aplique a tudo, pois, uma vez que b se aplica àquilo a que o se aplica, e d àquilo a que c se aplica, e ou a ou c, porém não ambos simultaneamente, têm que se aplicar a tudo, é evidente que o b ou d, mas não ambos concomitantemente, têm que se aplicar a tudo, por exemplo, se o não gerado é incorruptível e o incorruptível não gerado, aquilo que foi gerado tem que ser corruptível e aquilo que é corruptível tem que ter sido gerado, pois estamos aqui diante do produto de dois silogismos. Por outro lado, se a ou b, porém não ambos simultaneamente, se aplica a tudo, igualmente c ou d, se a exceção convertíveis, também os são b e d, uma vez que se b não se aplica alguma coisa a que d se aplica, está claro que a ele se aplica, e c se aplica, também se aplica a c, visto que são convertíveis. Portanto, c e d se aplicam ambos simultaneamente, o que é impossível. Quando a se aplica à totalidade de b e de c e o não é predicado, afirmado, de nada mais, e b também se aplica a todo c, a e b são necessariamente convertíveis, pois uma vez que a é predicado, afirmado, somente de b e c, e b é predicado tanto de si mesmo quanto de c, é evidente que b também será predicado de todos os sujeitos dos quais é predicado, salvo o próprio a. Agora, quando a e b se aplicam à totalidade de c, e c é convertível com b, a tem que se aplicar a todo b, pois uma vez que a se aplica a todo c, e c por conversão a todo b, a se aplicará também a todo b. Quando de duas alternativas opostas a e b, a é preferível a b, e analogamente d é preferível a c, se a e c conjuntamente são preferíveis a b e d conjuntamente, a é preferível a d, visto que a é tão desejável quanto b é indesejável, uma vez que são opostos, situação análoga ocorrendo com c e d, uma vez que estes também são opostos. Então, se a é tão desejável quanto d, b é tão indesejável quanto c, porquanto cada um apresenta a mesma medida, um como objeto de aversão, o outro como objeto de desejo. E, portanto, a combinação a c é igualmente desejável à combinação b d. Mas, visto que a c é preferível, não pode ser igualmente desejável, pois se o fosse, b d seria igualmente desejável. E se d é preferível a a, b será também menos indesejável do que c, pois o menor se opõe ao extremo menor, e o maior bem e o menor mal serão preferíveis ao menor bem e ao maior mal. Por conseguinte, a combinação b d será preferível a a c. Mas na realidade não é assim e, portanto, a é preferível a d e, consequentemente, c é menos indesejável que b. Se então todo amante, por força de seu amor prefere que seu amado esteja disposto a conceder-lhe os seus favores de modo a satisfazê-lo, a, sem fazer o mesmo, c, de preferência a conceder seus favores de modo a satisfazê-lo, d, sem estar inclinado a concedi-los, b, está claro que é de uma natureza tal que passa a ser preferível a opção de ver o amado lhe conceder favores. Portanto, no amor, ter do amado o retorno da afeição dada é preferível a manter relações sexuais com o amado e, consequentemente, o amor visa mais a afeição do que o sexo. E se a afeição é o principal alvo do amor, é também o fim deste. Por outro lado, as relações sexuais não são, de modo algum, um fim, ou não o são exceto em vista de receber afeição. Este mesmo, princípio, com efeito, regula todos os demais desejos e artes. XII, fica evidente, assim, como os termos são condicionados no que toca a conversões e no que tange a representar graus de preferência e o inverso. Devemos agora observar que não apeio nas silogismos dialéticos e demonstrativos são produzidos por meio das figuras já descritas, como também silogismos retóricos e, de modo geral, todo tipo de persuasão, não importa qual a forma assumida por esta. Pois todas as nossas convicções são formadas ou por meio do silogismo ou a partir da indução. A indução, ou raciocínio indutivo, consiste em estabelecer uma relação entre um termo extremo e o termo médio por meio do outro extremo. Por exemplo, se B é o termo médio de A e C, a demonstração por meio de C que a se aplica a B. Tal é a forma de construir induções. Exemplo, que A corresponda longevo, B a aquele desprovido de Billy e C a indivíduos longevos tais como o ser humano, o cavalo e a mula. Então A se aplica a totalidade de C, pois todo animal sem Billy é longevo. Mas B, desprovido de Billy, também se aplica a todo C. Então se C é convertível com A, isto é, se o termo médio não apresentar maior extensão, A necessariamente se aplicará a B, posto que foi de I, mostrado anteriormente que, se quaisquer dois predicados se aplicam ao mesmo sujeito e o extremo é convertível com um deles, então o outro predicado também se aplicará ao convertível. Devemos, entretanto, entender por ser a soma de todos os casos particulares, pois a indução procede através de uma enumeração de todos os casos. Esse tipo de silogismo diz respeito à primeira premissa ou premissa imediata. Onde há um termo médio, o silogismo procede por meio do termo médio. Onde não há, procede por indução. Num certo sentido a indução se opõe ao silogismo, pois este demonstra através do termo médio que o extremo maior se aplica ao terceiro termo, ao passo que a primeira demonstra através do terceiro termo que o extremo maior se aplica ao médio. Assim, por natureza o silogismo por meio do termo médio é anterior e mais conhecido, enquanto o raciocínio indutivo nos é mais aparente. XIV, temos um paradigma quando se demonstra que o extremo maior é aplicável ao termo médio por meio de um termo semelhante ao terceiro. É preciso que se saiba tanto que o termo médio se aplica ao terceiro termo, como que o primeiro termo se aplica ao termo semelhante ao terceiro. Por exemplo, que a corresponda má, beagrear com os vizinhos, se apenas contra Tebas e de Tebas contra Fócida. Então, se necessitamos demonstrar que a guerra contra Tebas é má, temos que nos contentar que a guerra contra os vizinhos é má. A evidência disso pode ser extraída de exemplos similares, digamos que a guerra de Tebas contra Fócida é má. Então, uma vez que a guerra com os vizinhos é má e que a guerra contra Tebas é contra os vizinhos, fica evidente que a guerra contra Tebas é má. Ora, é evidente que B se aplica a C e D, pois são os dois exemplos de guerrear com os vizinhos e a D, uma vez que a guerra contra a Fócida não causou nenhum bem a Tebas. Mas que a se aplica a B será demonstrado por meio de D o mesmo método valerá supondo que nossa convicção de que o termo médio está relacionado ao extremo é extraída de mais do que um termo semelhante. Assim, evidência-se que um exemplo representa a relação não da parte com o todo ou do todo com a parte, mas de uma parte com uma outra parte, onde ambas estão subordinadas ao mesmo termo geral e uma delas é conhecida. Difere da indução, em que esta última, como vimos, demonstra a partir de um exame de todos os casos particulares, que o termo maior se aplica ao termo médio e não liga a conclusão com o termo menor, ao passo que o silogismo a liga e não utiliza todos os casos particulares para sua demonstração. XXV Temos a redução em primeiro lugar quando fica evidente que o primeiro termo se aplica ao termo médio, mas é incerto que o termo médio se aplica ao último termo, ainda que esta relação seja não menos provável ou até mais provável do que a conclusão. Em segundo lugar quando não há muitos termos intermediários entre o último e o médio, uma vez que em todos estes casos o efeito é nos aproximar mais do conhecimento. Por exemplo, que a corresponda àquilo que é ensinável, b a conhecimento e c a justiça. Que o conhecimento é ensinável é evidente, mas que a virtude seja conhecimento é incerto. Então, se b c não for menos provável ou for mais provável do que a c, teremos uma redução, pois estaremos mais próximos do conhecimento por termos introduzido um termo adicional, ao passo que antes não tínhamos conhecimento de que a c é verdadeira. Ou, no segundo lugar, teremos uma redução, se não ou, ver muitos termos intermediários entre b e c, pois neste caso também somos conduzidos mais proximamente do conhecimento. Por exemplo, vamos supor que d seja esquadrar, e figura retilínea e f círculo. Supondo que entre f haja apenas um termo intermediário, que o círculo se torne igual a uma figura retilínea por meio de lúnelas, estaríamos próximos do conhecimento. Quando, entretanto, b c não é mais provável do que a c, ou a vários termos intermediários, não emprego a expressão redução, e nem quando a proposição b c é imediata, pois esta proposição implica em conhecimento. Svi. A objeção é uma premissa que é contrária a uma outra premissa. É diferente da premissa que contrária a pelo fato de poder ser particular, enquanto a premissa contrariada ou não pode ser particular de modo algum, ou não o pode ser ao menos nos silogismos universais. A objeção pode ser produzida de duas maneiras e em duas figuras. De duas maneiras porque toda objeção é o universal ou particular, e em duas figuras porque as objeções são produzidas em oposição à premissa e os opostos só podem ser demonstrados na primeira e terceira figuras, pois quando o nosso opositor afirma que o predicado se aplica a todo sujeito, nós objetamos que não se aplica a nenhum ou não se aplica a algum. A primeira objeção é produzida pela primeira figura e a segunda pela última. Por exemplo, que a corresponda ser uma ciência ou nebe a contrários. Então, quando é formulado como premissa que há uma ciência dos contrários, a objeção é o que a mesma ciência não trata de opostos e que contrários são opostos, de modo a resultar a primeira figura, ou que não há uma ciência do cognoscível e incognoscível. Esta é a terceira figura, pois afirmar de ser, nomeadamente o cognoscível e o incognoscível, que são contrários é verdadeiro, mas afirmar que há uma ciência deles é falso. O mesmo ocorre no tocante à premissa negativa. Quando é afirmado que não há uma ciência dos contrários, respondemos o que todos os opostos ou que alguns contrários, por exemplo, os sadios e os doentes, são objeto de estudo de uma única ciência. A primeira objeção é suscitada pela primeira figura, e a segunda pela terceira. A regra geral é que em todos os casos, alguém que está levantando uma objeção universal tem que enunciar sua contradição com referência à universal, incluindo os termos propostos. Por exemplo, se é pretendido que a mesma ciência não trata dos contrários, ele terá que sustentar que há uma de todos os opostos. Desta maneira, a primeira figura será necessariamente o resultado, pois o universal que inclui o termo original se torna o termo médio. Mas quando a objeção é particular, a contradição tem que ser anunciada com referência ao termo que está incluso pelo sujeito da premissa como um universal. Por exemplo, Tem que ser anunciado que a ciência do cognoscível e do incognoscível não é a mesma, pois estes estão incluídos em contrários como universal, com o que resulta a terceira figura, pois o termo que é suposto como particular, a saber, o cognoscível e o incognoscível, torna-se o termo médio. É de premissas das quais é possível argumentar o contrário que procuramos inferir objeções. Consequentemente, é somente por meio dessas figuras que tentamos suscitá-las, porque nestas somente são possíveis os silogismos opostos, uma vez que, como vimos, não é possível obter um resultado afirmativo na figura mediana. Ademais, uma objeção pela figura mediana recreiria mais raciocínio. Por exemplo, supondo que não fosse concedido que a se aplica a B com o fundamento de que C não é um consequente de B, o que pode ser claramente demonstrado por meio de premissas adicionais. Mas uma objeção não deve recorrer a outras considerações, mas exibir sua premissa adicional imediatamente. Assim, a outra consequência é que essa é a única figura a partir da qual a demonstração mediante signos é impossível. É mistério que examinemos também as outras formas de objeção, quais sejam, as objeções oriundas de casos contrários ou similares, ou oriundas da opinião recebida, e se as objeções particulares podem ser extraídas da primeira figura ou objeções negativas da segunda. Uma probabilidade não é o mesmo que um signo, indício. A probabilidade é uma premissa geralmente aceita, pois aquilo que as pessoas sabem que acontece ou não acontece, ou é ou não é, usualmente de um modo particular, é uma probabilidade. Por exemplo, que os invejosos são molevolentes ou que aqueles que são amados são afetuosos. Um signo, porém, indica uma premissa demonstrativa que é necessária ou geralmente aceita. Aquilo que coexiste com alguma coisa a mais, quer anterior ou posterior, isso é que é um signo de uma outra coisa a mais virá o ser ou ter vindo a ser. O ente-memo é um silogismo com base em probabilidades ou signos. E um signo pode ser entendido de três maneiras correspondentes à posição do termo médio nas figuras. Pode ser entendido como na primeira figura, na segunda ou na terceira. Por exemplo, a demonstração de que uma mulher está grávida porque tem leite está na primeira figura, pois ter leite é um termo médio. A corresponde a estar grávida, b a ter leite e c a mulher. A demonstração de que homens sábios são bons porque pítaco era bom é pela terceira figura. A corresponde a bom, b a homens sábios e c a pítaco. Então é exato predicar tanto a quanto b de c, somente não enunciamos este último porque o conhecemos, ao passo que formalmente supomos o primeiro. Entem, disse que a demonstração de que uma mulher está grávida porque se mostra pálida enquadra-se na segunda figura, figura mediana, pois uma vez que a palidez constitui uma característica das mulheres grávidas e está associada a essa mulher em particular, supõe-se que está demonstrado que ela está grávida. A corresponde a palidez, b a estar grávida e c a mulher. Se apenas uma das premissas for anunciada, obteremos somente um signo, mas se a outra premissa também for aduzida, obteremos um silogismo. Por exemplo, que pítaco é liberal porque aqueles que prezam a honra são liberais e pítaco preza a honra. Ou, então, que os sábios são bons porque pítaco é bom e também sábio. Silogismos podem ser construídos dessa forma, mas enquanto um silogismo na primeira figura é irrefutável se for verdadeiro, por ser universal, um silogismo na última figura é refutável mesmo que a conclusão seja verdadeira, uma vez que o silogismo não é nem universal nem relevante ao nosso propósito, pois se pítaco é bom, não se concluirá necessariamente por isso que todos os outros sábios são bons. Um silogismo na figura média não é sempre e de todas as formas refutável, visto que nunca obtemos um silogismo com os termos nessa relação, visto não se concluir necessariamente do fato de uma mulher grávida estar pálida, e esta mulher está pálida, que ela está grávida. Assim, a verdade pode ser encontrada em todos os signos, mas eles diferem das maneiras que foram descritas. Cabe-nos ou classificar os signos dessa maneira e considerar seu termo médio como uma evidência, pois a expressão evidência é atribuída ao que nos faz conhecer o termo médio, possui de modo especial este caráter, ou descrever os argumentos tirados dos extremos, como os signos e aquele que é extraído do termo médio como uma evidência, pois a conclusão que é alcançada graças à primeira figura goisa da aceitação mais geral é a mais verdadeira. Impossível avaliar o caráter dos seres humanos a partir dos traços físicos, se admitirmos que o corpo e a alma mudam conjuntamente em todas as paixões naturais. Indubitável que, depois de um homem aprender música, sua alma terá experimentado uma certa mudança, mas esta paixão não nos atinge naturalmente, quero dizer paixões tais como acessos de ira ou desejos entre as excitações naturais. Supondo, então, que isso seja admitido, e também que haja um signo de uma paixão, e que somos capazes de reconhecer a paixão e o signo próprios a cada classe de criaturas, estaremos capacitados a avaliar o caráter com base em traços físicos, pois se uma paixão peculiar se aplicar a qualquer classe particular, por exemplo, a coragem aos leões, deverá haver algum signo correspondente a ela, uma vez que supomos que corpo e alma são afetados associativamente. Admitamos que esse signo seja ter grandes extremidades. Isso é aplicável a outras classes, mas não como conjuntos, uma vez que um signo é peculiar no sentido de que a paixão é peculiar à classe como um todo, e não a ela isoladamente, como estamos acostumados a empregar a expressão. Assim, a mesma paixão será também encontrada numa outra classe, de sorte que o ser humano ou algum outro animal serão corajosos. E, assim, ele possuirá o signo, pois, eis hipotese, há um signo de uma paixão. Se, então, assim e, e podemos reunir signos desse tipo no caso dos animais que têm apenas uma paixão peculiar e se cada paixão possui um signo, visto que possui necessariamente somente um signo, seremos capazes de avaliar o seu caráter com base em seus traços físicos. Mas se o gênero comum todo tiver suas paixões peculiares, por exemplo, se os leões detiverem coragem e generosidade, como decidiremos qual signo, daqueles que são do ponto de vista da peculiaridade associados ao gênero, pertence a qual paixão? Provavelmente se ambas as paixões forem encontradas numa outra classe não comum todo, isto é, quando nas classes nas quais cada uma delas é encontrada alguns membros possuem uma, mas não a outra. Pois se um homem é corajoso, mas não generoso e exigue um dos dois signos, está claro que este será o signo de coragem também no leão. Assim, é possível avaliar o caráter com base nos traços físicos na primeira figura, desde que o primeiro termo seja convertível com o primeiro extremo, mas possua maior extensão do que o terceiro termo e não seja convertível com este. Por exemplo, se a corresponde a coragem, b a grandes extremidades e c a leão. Então b se aplica a tudo aquilo a que c se aplica, e também a outros, enquanto a se aplica a tudo aquilo a que b se aplica e a nada mais, embora seja convertível com b de outra maneira, não haverá um signo de uma paixão.